A FM cento e cinco apresenta Especial cem anos do rádio no Brasil. Uma produção Rádio Metró. Especial cem anos de rádio no Brasil. Ontem, hoje e amanhã. Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções cruzando espaço azul Vão reunindo num grande abraço Corações de norte a sul Olá, seja muito bem-vindo ao especial cem anos de rádio no Brasil. Ontem, hoje e amanhã uma ocasião especial para relembrar os cem anos deste veículo que está até hoje de pé, está firme, está atuante levando o melhor da música, informação, entretenimento, prestação de serviço e companhia aos mais de duzentos e dez milhões de brasileiros. Eu sou Ian José Silva e comigo meu amigo Pabllo Cesar. Boa noite, Pabllo. Boa noite, Ian. Boa noite a todos e vamos falar desse especial dos cem anos do rádio e vamos ver o que vai acontecer nesses outros cem anos e tantas mudanças que já tivemos. Rádios clássicas, históricas, mudando de prefixo, algumas indo para outras mãos e infelizmente não sendo bem cuidados, mas outras mudando, outras pequenas se tornando grandes, enfim. Vamos falar de tudo que aconteceu nesses cem anos do rádio no Brasil e graças a Deus que venha mais cem anos e que, enfim, o rádio continua sendo essa ferramenta interessante para todo mundo, tanto entretenimento quanto jornalismo e também esportes. Exatamente. Nesse programa nós vamos abordar a história, vamos também debater o presente e o futuro, o que é que vai ser do rádio daqui para frente com as novas tecnologias. Começar, vamos começar já, está tocando aqui, vamos deixar aqui umas trilhas de fundo em homenagem a programas que marcaram a época também e acho que a gente tem que começar, né, Pabllo? Vamos começar pelo começo, por onde tudo começou, porque a gente está comemorando o centenário do rádio neste dia 7 de setembro de 2022, mas na verdade, é, há 20 anos antes do, da estreia oficial, já se fazia rádio no Brasil, né? A gente observa do ponto de vista oficial para ter a data bonitinha, mas o rádio no Brasil, ele já é um negócio de muito antes de 1922, né? É o rádio mais do que centenário. Por que isso? Porque eu vou explicar a vocês, para vocês terem ideia, um dos primeiros experimentadores, um dos primeiros cientistas a trabalhar com a questão da, então, telegrafia sem fio, não chamava nem rádio, era telegrafia sem fio, foi o padre gaúcho Roberto Landel de Moura. Já no início do século XX, ele fazia experimentos de transmissão de voz entre dois pontos, né, entre determinados pontos da capital gaúcha Porto Alegre, se eu não estou enganado. Ele tentou patentear, né, tentou buscar apoio governamental e tentou patentear o invento que ele havia logrado, né, mas infelizmente a burocracia acabou passando ele para trás, né? Nicola Tesla e Guglielmo Marconi registraram as patentes da telegrafia sem fio, Roberto Landel de Moura ficou muitos anos assim no esquecimento, mas foi redescoberto, né, e ganhou o título de patrono das comunicações no Brasil, né, porque foi o pioneiro de fato a trabalhar com a telegrafia sem fio numa época em que nem se imaginava, né, o que era o rádio, nem se chamava de rádio ainda, era telegrafia sem fio, como eu lhes falei. E em 1919, já embalados pela questão do uso do rádio amador na Primeira Guerra Mundial, né, já havia começado um uso mais militar e até mesmo pacífico, é, o uso civil do rádio amador, da telegrafia da afonia, um grupo de entusiastas no Recife criou o Rádio Clube de Pernambuco em 6 de abril de 1919, né, fazendo transmissões experimentais de voz, de música, mas era um negócio muito caseiro ainda e muito elitista, porque só quem poderia ter acesso eram os sócios, né, do clube, eram gente rica, gente de posses, ainda era um negócio muito elitista, o rádio até os anos 40, 50, era um veículo de elite, isso não dá pra negar, mas foi ali o primeiro passo pra implantação do Rádio Ensino Brasil. É, em 1922, no dia 7 de setembro, nas comemorações do centenário do rádio, o, então, entusiasta Edgar Roquette Pinto e um grupo de outros, é, de outros amantes da, da Telegrafia Sem Fio, com a ajuda de, de uma empresa americana, instalou equipamentos de rádio no, no salão onde seria realizado, a, onde seria realizada a cerimônia do centenário do rádio. Com a presença do presidente Epitácio Pessoa, a ópera U Guarani foi entoada, né, pelos alto-falantes que estavam presentes no recinto, só que, de primeira, essa experiência inicial com o rádio, no dia 7 de setembro de 1922, não foi bem recebida pelo público, e um depoimento dado pelo próprio Edgar Roquette Pinto, ele fala que houve uma série de, de fatores, né, que dificultaram a, a boa execução do projeto, né, a começar pelo ruído ambiente da sala, muita gente reunida, um barulho muito forte, uma zoada muito forte, e acabou também que os receptores e os alto-falantes não estavam calibrados, então acabou saindo um som muito distorcido, muito falho, e isso meio que quebrou as expectativas de quem estava acreditando que teria um som limpo e de qualidade, né, então foi mais uma curiosidade do que uma prova, é, de transmissão em si. Mas, a ideia ficou, né, cerca de um ano depois, em 1923, o próprio Edgar Roquette Pinto, com a ajuda do Henrique Morisi, fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi a primeira rádio legalizada do Brasil, sob o prefixo SQAA, se eu não estou enganado, exatamente, SQAA, e depois se transformaria em PRA2, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que começou com uma programação voltada a palestras, a música erudita, né, e muito tempo depois se transformaria na Rádio Ministério da Educação e Cultura, hoje conhecida como a Rádio MEC. E Edgar Roquette Pinto, ele não gostava, né, de ser tratado como o pai do rádio no Brasil, ele não gostava, ele era um cara modesto, mas anos depois, inclusive, o seu nome gerou a em homenagem a este personagem do rádio brasileiro, a um dos pioneiros do rádio, o governo do estado do Rio de Janeiro nomeou a rádio estatal deles como Rádio Roquette Pinto, 630M e 94,1 FM. Atualmente, só a 94 está no ar, né, usando a nomenclatura 94 FM, mas enfim, depois da criação da Rádio Sociedade, começaram a surgir outros empreendimentos, também chamados de Rádio Sociedade, ou Rádio Clube, Rádio Educadora, como se fossem clubes fechados, sabe, onde você teria que pagar uma assinatura pra poder ter acesso à emissora, olha só que coisa, tipo, você tinha o rádio, o rádio você podia mudar pra qualquer emissora, mas naquela época ainda tinham pensamentos, não, eu só vou poder ouvir essa rádio aqui, se eu contribuir, se eu pagar em dia, se não, leva meu rádio embora, né, antigamente era assim, e começaram a surgir emissoras como a Rádio Clube do Brasil, a Rádio Sociedade da Bahia em 1924, a Rádio Record de São Paulo em 1925, a Rádio Herte de Franca, também em 1925, a Rádio Clube Paranaense de Curitiba em 1923, a Rádio Gaúcha de Porto Alegre em 1925, Rádio Pelotense de Pelotas, que inclusive veio primeiro que a Gaúcha, né, foi a primeira emissora do interior do Brasil, mesmo se eu não tô enganado, foi a Rádio Pelotense do Rio Grande do Sul em 1925. A Rádio Clube de Pernambuco, que nós falamos que, originalmente, ela tinha surgido em 1919, ela só conseguiu a concessão de fato, a instalação, em 1923, mas a concessão mesmo só sairia cerca de 10 anos depois, né, em meados de 1934 e 1935, né, mas mesmo assim ela já estava operando, irregularmente, mas estava operando. E dessa época, infelizmente, não existem registros sonoros, porque naquela época não existia fita magnética, não existia sequer gravação digital, né, era tudo nos discos de acetato, né, e outras formas também muito perecíveis de armazenamento de informação, armazenamento de música. Então, se existem ou existiam registros, esses, infelizmente, se perderam pela poeira do tempo, né, mas existem registros em jornais, fotos que corroboram as datas que a gente está falando aqui, né, e foi um desenvolvimento muito amador na época, porque o rádio ainda estava em fase experimental. Como eu falei pra vocês, era a questão dos rádio-clubes, naquela época não tinha, por exemplo, comercial no rádio. Comercial no rádio era um negócio impensável. O primeiro comercial no rádio só veio surgir em 1930 e pouco, 35, 36, se eu não estou enganado, que era o Pão Bragança, foi inclusive o primeiro jingle do país, mas antes disso era tudo um negócio muito experimental e elitista. Como eu disse, era a questão de palestras, discursos, e já naquela época o governo tinha o pensamento de controlar o que as rádios podiam ou não exibir. Em 1932, veio a primeira prova de fogo do rádio, que foi a Revolução Constitucionalista em São Paulo. A Rádio Record se tornou a voz da Revolução, com os boletins transmitidos por César Ladeira. E fez história. A Rádio Record, eu estou improvisando aqui, viu pessoal? Me perdoem qualquer coisa, mas é porque a gente está fazendo aqui um programa de improviso, eu espero que vocês entendam, mas a gente está tentando aqui abordar. Muito bom aqui mesmo, tanto é que eu não estou nem pontuando algumas coisas, porque está muito bacana a explicação do Ian e tal, e para prosseguir. Tranquilo, tranquilo, continuemos. Mas a primeira prova de fogo, de fato, foi a Revolução Constitucionalista de 1932. E o Getúlio Vargas, que havia assumido em 1930, já antenado com o que estava acontecendo na Europa, os governos totalitaristas, utilizando-se do poder do rádio para poder propagar seus ideários à população, o Getúlio Vargas teve a brilhante ideia de obrigar todas as emissoras a transmitirem um programa diário com as ações do governo e a palavra do presidente do mandatário da nação. Foi assim que surgiu em 1934, se eu não estiver enganado, deixa eu só confirmar a data aqui, em 1934, o programa nacional, que logo depois se transformaria na Hora do Brasil e posteriormente na Voz do Brasil, que você conhece nos dias de hoje, né? E um negócio interessante, Pablo, você sabe como é que as rádios faziam para transmitir a voz do Brasil nos primórdios? Meu amigo, pior que eu não sei, velho, hoje em dia tem a questão da internet, né, que dá uma salvada, mas é, nessa época, porque deveria ser um negócio bem complicado, né, meu amigo? Pois é, pois é, eu imaginava antigamente que as rádios plugavam uma na outra para poder, ah, só confirmando aqui, foi em 1935, 1935, mas enfim, eu imaginava antigamente que as rádios se conectavam uma na outra, por exemplo, a rádio aqui do Piauí pegasse o sinal da do Ceará, que pegava a da de Salvador, que pegasse o sinal do Rio de Janeiro, que pegava o sinal de São Paulo, mas não, já naquela época, eles pensaram em uma frequência de onda curta dedicada, né, especialmente para transmitir a voz do Brasil e todas as rádios espalhadas pelo país, quando desce sete da noite, elas sintonizavam, faziam o relay dessa, dessa frequência, e a partir daí, transmitiam o programa, na época era só meia hora, né, era meia hora de programa dito, falado, e meia hora musical, já imaginou, já imaginou a voz do Brasil tocando música, Pabllo? Oi, ah, foi. Nessa época não tinha aquele negócio, minuto do TCU. Não, não tinha, não tinha minuto do TCU. Tinha, não. Bacana. Mas seria muito interessante, cara, por exemplo, falar de uma conquista do governo getulista, e aí depois toca alguma música, assim, depois, aí, daqui a pouco nós voltamos com mais notícias aqui na sua voz do Brasil. É, só que naquela época, naquela época, é, naquela época os caras falavam com R arrastado, né, esta é a voz do Bar Brasil transmitindo desde o Distrito Federal, no Rio de Janeiro, algo desse hype, sabe? Era muito, muito mais rebuscado, porque eles carregavam o R mesmo, não sei qual é a origem disso, se tiver alguém aí te postar. É o tempo, é o tempo do, do Brasil com Y, do Goiás com Y. Brasil com Y, muito bem. Brasil com Y. É, Brasil com Y. Agora que eu fui ver a merda que eu falei, perdão. Mas enfim, mas enfim. Me desculpe, me desculpe em Guanaré e... Não, acontece, é bom que a gente quebra um pouco a expectativa também, pra não deixar o programa muito decisivo. Mas enfim, nos anos 30, com a ascensão da voz do Brasil, o governo passou também a permitir a comercialização de espaços nas rádios, né? E a partir daí começaram a surgir os primeiros programas pagos, né? Os chamados naming rights. Se hoje em dia nós nos surpreendemos com a Mix FM do Rio de Janeiro fazendo parceria com aquela operadora de telefone das três letrinhas, que a gente não pode falar pra não fazer o jabá? É, Blue Man Group. Isso, Blue Man Group. Naquela época, era muito mais comum. Tinha, por exemplo, os Calouros Todd, o Um Milhão de Melodias, que era o programa da Coca-Cola, o... se eu não me engano, a... de versões Jesse Lever, né? Que era a marca de sabonete. Enfim, todo o programa tinha o seu patrocinador, né? E em 1940, quando... Aliás, foi um pouquinho antes, foi em 1930... Oi. Você só esqueceu só também de falar um, né, velho? Da ESO, né? O nosso querido... É, vamos já falar do Repórter ESO. O Repórter ESO vai ser daqui a pouquinho. Exatamente. Aproveitando esse negócio do naming rights, também teve a questão do Repórter ESO. Exatamente, foi um dos primeiros. Mas, era a forma como as rádios encontravam pra se manter no ar, né? Recorrendo a patrocínios e tudo. É uma prática que dura até hoje, em menor escala, mas... Naquela época, o pessoal já era jabazeiro, não é verdade? E dizia o Aritmética que em 1936, o governo estatizou a então rádio Cajuti, se eu não tô enganado. Era a rádio Cajuti ou era a rádio Philips? Que se transformou na rádio nacional do Rio de Janeiro. 980 quilociclos na época. Não era nem quilohertes, era quilociclos. Quilociclos por segundo. E em 1940, eles resolveram aumentar mais a programação da rádio, contratar grandes nomes da música e tudo. E a partir daí, iniciou-se uma cultura no Brasil, que deu início à era do rádio. Dos grandes artistas, dos grandes cantores, contratados exclusivos das emissoras, né? Só tocavam naquela rádio, cantavam ao vivo, não podiam cantar em outras emissoras. Imagina, hein? É. E naquela época também... Oi? Imagina se fosse um dia, hein, cara? Por exemplo, a pessoa ir lá contratar o Daniel e falar, ó, Daniel, você só vai tocar na minha rádio. Exatamente. Não quero saber se tocar em outra. Só na minha rádio. Imagina que loucura. Pronto. Exatamente. Era complicado. Tinha uns cantores exclusivos. E a partir daí também, criou-se a cultura das radionovelas. A Rádio Nacional chegou a transmitir, se eu não estou enganado, mais de 20 radionovelas num só dia. Eram aquelas radionovelas curtas, de 10, 15 minutos, aí a pessoa parava o que estava fazendo, escutava a radionovela, depois parava, voltava e escutava outra. Era 20 radionovelas topado direto, porque eles viram que era um negócio que chamava a atenção dos ouvintes. Inclusive até em São Paulo, a Rádio São Paulo, que hoje é a emissora da Rede Aleluia, ela começou como uma emissora, ela começou como uma emissora focada nas radionovelas. Era a casa das radionovelas, e em São Paulo era a Rádio São Paulo. E também programas musicais, como por exemplo, Ariba Roso, O Almirante, Francisco Alves também. Estou tentando lembrar de outros aqui. Mas esses programas que eu mencionei, O Milhão de Melodias, o... Caramba, velho. Não, o Silvio Santos é um pouquinho mais depois. O Balança Mas Não Cai, PRK30, né, que eram os humorísticos da época, Alvarenga e Ranchinho. Você já ouviu falar de Alvarenga e Ranchinho, Pablo? Pior que não, meu amigo, mas eu vou aproveitar depois aqui e procurar. Pois eu vou exibir agora, eu vou exibir agora, eu vou exibir agora, eu acredito que essa seja na voz deles, Alvarenga e Ranchinho. Se não for na voz deles, me perdoem, tá? Mas é um comercial da década de 1940, 50, do Melhoral. Naquela época já existia o Melhoral. Vamos fazer aqui um jabazinho? Eu sei que eles não vão pagar nada pra gente, mas é um comercial muito antigo, um dos primeiros, a qualidade do som até não está muito boa. Poderiam pagar pelo menos, poderiam pegar pelo menos uma coisinha, pelo menos um salgadinho pra nós. É verdade, é verdade. Mas nós vamos exibir aqui este comercial da década de 40 ou 50 do Melhoral pra vocês verem o quanto a publicidade no rádio no Brasil evoluiu, né? Vamos exibir aqui Melhoral direto do Tuna do Tempo aqui no especial 100 Anos do Rádio no Brasil. É Batatau, Pablo Censar, olha aí, pra você ver, né? Como evoluiu. Alô, Pablo? Ok, perdemos o Pablo. Batatau, hein? É porque deu um problema aqui na nossa querida plataforma maravilhosa e eu não consegui falar no tempo, mas é interessante, né, cara? Batatau. É verdade, evoluiu muito. Imagina uma pessoa hoje em dia falar Batatau, né? No mínimo fala Batatais, né? Batatais, grande cidade do interior de São Paulo, né? Abraço ao pessoal aí de Batatais. Mas, enfim, foi aí que começou a... começaram a surgir grandes nomes. Essa música que a gente tocou na abertura do programa, As Cantoras do Rádio, é uma... uma homenagem, né? Feita na época mesmo. Carmen Miranda gravou essa música. As cantoras do rádio que se destacavam, vários nomes. Ângela Maria, Emelinha Borba, Marlene, Hebe Camargo, Francisco Alves, Orlando Silva, vários nomes... Orlando Silva, né? Eu tô confundindo. Mas, enfim, outros nomes também que marcaram a época entre os artistas, né? E a partir daí, o rádio começou a traçar um paralelo muito grande com a indústria fonográfica, tal como foi nos Estados Unidos também, um movimento visto mundialmente, em que a venda de discos, a venda de música foi impulsionada através do rádio, né? O rádio lançava os artistas e as gravadoras lançavam os discos. Ficava tudo de boa, a parceria, né? E muitos nomes, muitos monstros sagrados que nós temos hoje que a maioria do pessoal mais jovem nem conhece, nem sabe de quem se trata, sabe de ouvir falar, mas não conhece a obra, não conhece nada. Muitos desses nomes surgiram através da era do rádio, até meados ali de 1950, quando surgiu a televisão no Brasil. Em 1948, você lembra que eu falei que o primeiro teste do rádio não foi muito bem sucedido, devido ao som ficar falho e tudo? Aí... Exatamente. Pois é, pois o mesmo aconteceu com a televisão também, né? Vamos abrir um parêntese aqui para falar de televisão. Em 1948, a Rádio Nacional já tinha planos de colocar um canal de TV aqui no Brasil. Eles fizeram teste, chegaram a fazer teste, só que o transmissor estava mal calibrado e os receptores também. Tudo que os telespectadores viam era uma imagem borrada, não chegou a ir para a frente, mas o Assis Chateaubriand comprou a briga e trouxe a televisão para o Brasil em 18 de setembro de 1950, trazendo com ele muitos profissionais do rádio e isso obrigou o rádio a se transformar. Já no final dos anos 50 e início dos anos 60, a era do rádio estava em decadência. Já não tinha mais os concursos das cantoras do rádio, as radionovelas estavam em segundo plano e aí o rádio teve que se reinventar. E eles trouxeram... E aqui no Brasil, no final dos anos 50, início dos anos 60, trouxe-se a figura... Nossa, trouxe-se foi demais. Mas se trouxe a figura do disco de hockey. A pessoa, o comunicador que tocava as mais pedidas e a partir daí começaram a despontar nomes como Barros de Alencar, Haroldo de Andrade, Marcos Duranhos e vários outros também. Que Paulo Giovanni... Até o Silvio Santos naquela música lá cita Paulo Giovanni é coisa nossa. É coisa. Barros de Alencar... É coisa nossa. É coisa nossa. Porque eles foram... Aqui vai, vai. Aqui vai, vai. Mas eles foram os disc jockeys, né? Os locutores que embalaram o rádio nos anos 60. Carlos Imperial também. Carlos Imperial foi um grande... O Carlos Imperial se destacou mais como produtor do que como locutor, mas ele também foi um grande divulgador da Jovem Guarda. Né? Movimento que começou na televisão, mas que também foi impulsionado através do rádio. E aí, com a expansão das emissoras por todo o Brasil, né? Inclusive, depois a gente vai abrir um parênteses se der tempo pra falar das rádios aqui das nossas regiões. E... Na década de 60, com o regime militar, houve-se uma... uma repressão muito grande ao que as rádios podiam tocar, ao que as rádios podiam exibir. e música estrangeira ficou limada. Até as rádios que só tocavam música estrangeira tinham que reservar o tempo pra tocar música brasileira. Tinha que ter a cota. Como hoje nós temos a cota de jornalismo nas TVs, né? A cota mínima de 20%, se eu não tô enganado, naquela época tinha a cota mínima também pra exibição de músicas nacionais. Isso. Pra cota mínima de exibição de músicas nacionais nas rádios. Então, a pessoa ouvia, por exemplo, um Beatles, depois tava ouvindo um Don Ravel, tava ouvindo os Incríveis, tava ouvindo os Mutantes. Era uma mistureba, mas era a tentativa do governo militar de criar uma identidade nacional. Coisa que ainda nos anos 60, 70 era muito difícil devido à dificuldade de comunicação entre os pontos do país. Daqui a pouco nós vamos falar inclusive sobre a Rádio Nacional da Amazônia e o papel que ela teve na integração do povo amazônico através do rádio. E, como eu lhes falei, surgiu a figura do Disque Jockey, já não existia mais o conceito de programa de auditório, as rádios passaram a adotar o formato musical e jornalístico, as rádios dos diários associados, por exemplo, a Rádio Difusora, a Rádio Mineira de Belo Horizonte, começaram a adotar o formato Plenem Música e Factorama, Plenem Música só musical, Factorama moletins de hora em hora e depois disso foi evoluindo. A Difusora de São Paulo, a 960, trouxe o conceito de Jet Music, música jato. Alô, Gilberto Barros, Jet Music! Direto na Jet Music! Nobre de canal Brasil, Jet Music! Pois é. Cassino! Ao contrário, ao contrário do que o Gilberto Barros pensava, Jet Music não era um estilo musical, e sim uma parceria da Rádio Difusora de São Paulo com a extinta Varig e a Cruzeiro do Sul para que os discos que fossem lançados nos Estados Unidos, na Europa, onde era quente realmente o mercado fonográfico, fossem trazidos para o Brasil e tocados com exclusividade na Difusora. Então, já se tinha esse pensamento das exclusivas e tudo, e aí a Jet Music foi um negócio que marcou, foi uma marca que perdurou até o fim da Difusora no ano 1980 e paralelamente a isso nós tínhamos outros projetos como, por exemplo, a Rádio Excelsior de São Paulo, ao Som da Máquina, o Antônio Celso trazendo os lançamentos e tudo, e Big Boy no Rio de Janeiro com a Rádio Mundial, trazendo, ele mesmo trazia, viajava, trazia contrabandeado dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo também, trazia as músicas e lançamentos de artistas não muito conhecidos aqui no Brasil e estouravam através do programa dele. E eu lembro de ter lido um relato recentemente para vocês verem um poder que o rádio tinha antigamente, haviam pessoas em Teresina aqui no Nordeste que escutavam Big Boy toda noite, era um cara que influenciou pessoas ao redor do país, porque naquela época não tinha interferência de lâmpada de LED, não tinha interferência de outros tipos, não era um dial mais limpo e uma rádio do porte da Rádio Mundial que transmitia com potência máxima naquela época, a 860 do Rio de Janeiro, ela pegava praticamente em todo o Brasil. E é por isso que o rádio, a gente considera que o rádio ele formou uma identidade muito, muito, como é que eu posso dizer? Eu vou refazer a frase. O rádio ajudou a formar a identidade nacional. Se hoje nós temos torcedores do Flamengo, do São Paulo, do Grêmio, inclusive, por que não do Grêmio, e de outros times do Sudeste e do Sul espalhados pelo Brasil, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, muito disso é por causa das rádios. O pessoal critica, ah, por que os terceirizados e não sei o que, a Globo, mas não. Nos anos 40 e 50, o pessoal já ficava sabendo do que se passava no futebol paulista, carioca, paranaense, gaúcho, mineiro, através do rádio. E foi isso que ajudou também a formar uma identidade nacional. As músicas, claro, artistas consagrados nacionalmente, estouraram nas paradas através das emissoras de alcance nacional. O que seria da música se não fosse o rádio? Não é verdade? Então, o rádio teve esse papel, mais do que importante, na consolidação do espírito brasileiro, já que nós estamos hoje, 7 de setembro, no bicentenário da independência do Brasil, eu estou me embolando tudo, desculpe, pessoal, é um nervosismo, mas, já que nós estamos nessa ocasião, já que nós estamos nessa ocasião, é importante a gente lembrar que o rádio teve esse papel, teve e tem ainda, porque se não fosse ele, nós ainda seríamos um país isolado, as comunicações, se não fosse o rádio, o Brasil, talvez ainda tivéssemos ares isoladas, aqui no nosso país, sem contato, o pessoal estaria se comunicando por carta ainda, então o rádio teve um papel importantíssimo no desenvolvimento não só de outras tecnologias que se sobreporam e se sobrepuseram a ele, e também que se destacaram após ele, como também na integração, entre pontos distantes do país, por exemplo, você acompanhar um jogo transmitido, sei lá, de Manaus para São Paulo, hoje é possível, antes era muito mais, muito mais trabalhoso, que era via telefone, e isso forçava também as emissoras a buscarem alternativas, a se modernizarem, temos mensagens aqui, inclusive vamos ler já já, mas o rádio teve esse papel também na formação da identidade cultural e coletiva brasileira, Luizuco Pedro manda mensagem aqui para a gente, fala galera da Metró, nesses 100 anos de rádio brasileiro, também lembra algumas emissoras na Baixada Santista, como a saudosa Rádio Cultura de Santos, fundada no ano de 1947, com os programas Pagodés, As Dez Mais e outras, ela encerrou sua programação no ano de 2015, justamente, é, inclusive as rádios de Santos é um negócio até curioso, porque a propagação fazia com que as rádios de Santos chegassem a ser escutadas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul de tarde, no horário que geralmente não dá para você pegar a rádio de fora, mas ali a condição do litoral permitia que as rádios da Baixada Santista chegassem em Santa Catarina, chegassem no Rio Grande do Sul, e aí a influência foi tão grande que os catarinenses escutavam tanto a Rádio Guarujá de Santos, que eles criaram sua própria Rádio Guarujá em Florianópolis, até hoje existe, Rádio Guarujá AM 1420 de Florianópolis inspirada na Rádio Guarujá de Santos, que infelizmente fechou, inclusive eu tive uma treta lá com o diretor do jurídico porque ele queria remover toda e qualquer menção a Rádio Guarujá do YouTube, vai entender porque não querem preservar a própria história, mas fato é que eles foram um motivo de inspiração para duas rádios, uma em Florianópolis e outra em Orléans, Santa Catarina, com o nome de Guarujá. Olha só que coisa, quando a gente diz que o rádio tem esse papel na construção da identidade local, regional, nacional, a gente não está brincando, está aí a prova. Mas enfim, dizia eu a aritmética, a partir dos anos 80, anos 70, perdão, a partir dos anos 70, o governo passou a liberar também as concessões de FM aqui no Brasil, antigamente o FM era só música de elevador ou o link direto do estúdio para o transmissor de rádio AM. E assim começaram a surgir as primeiras emissoras, como Jovem Pan 2, Transamérica, que inclusive a Transamérica, uma curiosidade para vocês, a Transamérica, ela não começou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A primeira rádio Transamérica do Brasil nasceu no Recife. Depois que foi trazida para São Paulo, Rio de Janeiro, inicialmente era uma franquia. Cada cidade tinha sua rádio Transamérica, com as mesmas músicas, mas era uma coisa totalmente diferente, cada uma por si, só usando a mesma marca. E quando surgiu o satélite, aí foi que a programação foi unificada, todo mundo sabe. E outras emissoras também, como a Rádio Cidade de São Paulo, a Scala FM, inclusive daqui a pouco vamos exibir arquivos da Scala FM também aqui no nosso especial, e várias outras, e ali foi o boom do FM, os aparelhos dos receptores também começaram a ser vendidos em grande escala, e o Rádio AM acabou perdendo muito da audiência do musical. E aí foi obrigado a fazer mais uma mudança. Na mudança inicial foi do programa de auditório para o Música e Notícia, e depois só para o Notícia, Notícia, Prestação de Serviço e os Comunicadores. E aí surgiram nomes, inclusive, está tocando a musiquinha dele aqui no fundo, Eli Corrêa, Eli Corrêa, Paulo Lopes, também o... Poxa, Paulo Barbosa, Antônio Carlos, o Luiz de França, vários outros comunicadores, Samira Boana, o próprio Haroldo de Andrade que eu também falei aqui anteriormente, que se destacaram com os comunicadores da dona de casa. Não tinha um dia que as pessoas não ligassem o radinho e não encontrassem um programa bacana para escutar, um comunicador para fazer companhia e também os programas policiais, Gil Gomes, Afanasi Jazade e vários outros também que marcaram a época e surgiram e serviram de inspiração inclusive para os programas policiais que hoje existem proliferam-se na televisão brasileira. Mas enfim, esse foi o apanhado, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da evolução do rádio, porque agora é a hora da nossa primeira parada e daqui a pouco nós vamos falar desses comunicadores que marcaram a época em todos os tempos, vamos falar também do jornalismo no rádio, vamos falar de repórteressos, vamos falar também de esporte no rádio, tudo isso especialmente para você logo após o nosso primeiro intervalo comercial, beleza? Datas especiais não podem ser comemoradas em apenas um dia. Me chamo Talvânio Locato, sou radialista e pesquisador da história do rádio no Brasil. Nas minhas pesquisas, que já vai mais de 30 anos, a primeira rádio do Brasil foi fundada em 6 de abril de 1919, que foi a Rádio Clube de Pernambuco, a pioneira. Portanto, o rádio fez 100 anos no Brasil em 2019. Rádio é uma paixão para mais de 100 anos. Um grande abraço. Uma homenagem da FM 105 Iã José Silva Como estávamos falando no bloco anterior, a gente estava falando dos comunicadores que marcaram época. Né, meu amigo Pablo César? Nós citamos aqui Eli Corrêa, citamos Gilberto Barro, citamos também Barro de Alencar, Silvio Santos, que começou no rádio, o Peru que Fala, 1940 e tanto, né? Começou no rádio e depois foi galgando os degraus aí até conseguir seu primeiro programa na TV Paulista em 1962. E o que muita gente não sabe é que até os anos 90, até o início dos anos 90, o Silvio Santos foi dono da TV Record e da Rádio Record. Era 50 e 50. Ele foi convencido a comprar 50% das ações da Rádio Record e da TV Record para ter o seu programa transmitido no interior de São Paulo também, né? Por uma questão logística, tinha lugares que a TV Tupi não chegava e tinha lugares que a TV Record chegava. Aí ele fez essa parceria, né, para poder ter o programa O Baú da Felicidade transmitido no estado de São Paulo inteiro. E aí ele chegou também a apresentar programas na Rádio Record, né, na Rádio Nacional de São Paulo que depois se tornou Rádio Globo São Paulo, mas na Rádio Nacional de São Paulo. Muita gente diz erroneamente que o Silvio Santos, ele apresentava o programa na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Tem uma gravação que diz que é do Rio de Janeiro, mas não é, a Nacional de São Paulo. Ele pode ter se apresentado, pode ter apresentado programas também na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, mas isso foi no início da carreira, né? Depois foi que ele veio para São Paulo e se firmou apresentando programas na então Rádio Nacional que depois se tornaria Rádio Globo e na Rádio Record, né? E outros nomes também que a gente pode citar, deixa eu tentar lembrar aqui, vai me ajudando, Paulo, porque eu estou com a memória fraca. Não, sem problema. Deixa eu ver aqui. Poxa vida! Dá um branco, né, na gente, mas eu posso citar aqui, por exemplo, Osmar Santos com o balanceiro, Fausto Silva que começou no rádio, Goulart de Andrade, né? Também o Lá de Andrade, deixa eu ver mais quem, rapaz? Flávio Cavalcante, Gil Gomes, Flávio Cavalcante também começou no rádio, apresentava programas na Rádio Gazeta de São Paulo. Inclusive o BG que a gente tocou aqui há pouco, que é aquele Route 101 do Reb Alpert era o tema do programa dele na Rádio Gazeta. E aí, deixa eu ver, quem mais, rapaz? É tanta gente que a gente se esquece. Se a gente for falar aqui, a gente vai acabar se esquecendo de alguém. Né? Deixa eu tentar lembrar, rapaz, porque é muita gente. San Girardi, Show de Rádio, o Hélio Ribeiro. Como é que eu podia esquecer de Hélio Ribeiro, cara? O poder da mensagem. Um dos grandes nomes da Rádio Bandeirantes dos anos 70, 80, o cara era fera. Também, Salomão Esper, Vicente Leporazzi, Zé Paulo de Andrade com o Pulo do Gato, Vicente Leporazzi com o Trabuco, inclusive jornalísticos da Rádio Bandeirantes são casos assim de sucesso, porque, pra você ter ideia, sabe há quanto tempo o Primeira Hora tá no ar? Desde os anos 1900, acho que é 1962 que o Primeira Hora estreou. E ficou mais de 50 anos com o mesmo patrocinador, pra você ter ideia. que é aquele banco lá que é o Banco Vermelho, não posso falar o nome aqui porque senão eu vou estar fazendo jabá, mas é o banco que por 50 anos patrocinou o programa, pra você ter ideia. E eu gosto muito assim do rádio jornalístico, especialmente de São Paulo, não desmerecendo as outras regiões do país, porque eles têm uma constância, sabe? É uma coisa que se expandiu inclusive pra outras regiões e foi espelhado, né? O que é positivo tem que se espelhar. Começou com eles e depois outras rádios foram aderindo e fazendo sua própria história jornalística, sua própria história em comunicação. E assim, a gente observa hoje muitas rádios apostando numa pegada mais jornalística, né? All News, temos exemplos de CBN, Band News, me ajuda aí, me ajuda aí, também a CNN Rádio, um pouco da CNN dentro do... da Transamérica, exatamente, também a gloriosa Rádio Jornal Meio Norte de Timor. Rádio Jornal Meio... Tem também a gloriosa Sagres. Rádio Sagres. Mais jornalística. Sim, Metrópole FM de Salvador, Rádio Verdes Mares de Fortaleza, enfim, vários exemplos também de rádios que estão apostando numa pegada mais jornalística, mas tudo isso começou mais com a dobradinha Rádio Bandeirantes e Rádio Jovem Pan, né? Porque a Bandeirantes, numa época em que as rádios, elas apostavam mais no musical e tudo, a Bandeirantes dava um enfoque maior ao jornalismo, né? Com programas como a gente já citou aqui, o Primeira Hora, o Pulo do Gato, o Jornal Gente, que substituiu o Trabuco depois da morte do Vicente Leporace, o Jornal de Amanhã, o Tempo com Narciso Vernizzi, e vários outros programas também, e a Jovem Pan também. Hoje, muita gente critica a Jovem Pan, eu estou incluso também nesse coro, mas não dá pra negar que o papel da Jovem Pan na construção do rádio jornalístico que nós temos hoje é imenso, porque a Jovem Pan foi a primeira rádio a não ser penalizada pelo governo federal por não transmitir a voz do Brasil. Mas por que isso? Porque simplesmente a Jovem Pan passou mais de um dia na cobertura do incêndio do edifício Joelma em 1974 em São Paulo. Eles ficaram um dia de plantão inteiro, só passando notícia, 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 prestação de serviço na hora direto, e ali foi o estado que eles tiveram, ó, a gente tem que seguir por esse caminho aqui. A partir daí a Jovem Pan passou a fazer mais prestação de serviço, serviu de modelo para outras rádios também, Rádio Globo, a Rádio Record, também a própria Rádio Bandeirantes e várias outras, e foi o formato que seguiu, se modernizou com essa história da Jovem Pan News, da rede Jovem Pan News em 2015, e está aí, mais de 40 anos fazendo história no rádio jornalismo. Pablo, você tem alguma coisa a acrescentar de exemplos que a gente possa mencionar de rádios esportivos, aliás, rádios jornalísticas? O esportivo a gente vai falar daqui a pouco. Rádios jornalísticas que merecem ser citadas nesses anos do rádio? Também tem, a Gaúcha também. Sim, Rádio Gaúcha, bem lembrado. Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, outras diversas, isso, outras diversas rádios que agora não lembro, mas que também foram jornalísticas e tal, fazendo prestação de serviços e noticiando, fazendo o papel de noticiar o fato assim como ele acontece. Exatamente. Eu cito aqui, por exemplo, a Rádio AM do Povo, de Fortaleza, antiga Rádio AM do Povo que hoje é afiliada da CBN. Na época eles eram parceiros da Jovem Pan, mas eles começaram como uma linha auxiliar do jornal, do jornal O Povo, fazendo... Não, não. Eu já corrigi a informação da Guarujá. A Guarujá FM está no ar, mas a Guarujá AM é que acabou, virou Pérola FM. Corrigindo aqui a informação que o Isoco Pedro mandou a pergunta, que a Guarujá de Santos ainda está viva, que a gente citou no último bloco. Mas eu estava falando acerca... Me ajuda aí, Pablo, porque eu estou perdido. Ah, você estava falando de... das rádios noticiosas, não era isso? Eu estava falando de rádios noticiosas, exatamente. Isso. Então... Até que você falou da rádio que... A Rádio AM do Povo, exatamente. Era a linha... Era da Jovem Pan e que foi para a CBN. Isso, ela era a linha auxiliar do jornal O Povo. E aí ela passou a fazer mais prestação de serviço. Uma coisa que depois as outras rádios copiaram também. E... É interessante, né? Quando uma rádio traz algo novo, é bom que movimenta a concorrência. A gente vê muitos mercados aí, Brasil afora, que o pessoal reclamar porque está parado e não sei o quê, que tinha que dar uma movimentada, tinha que chegar um pessoal aqui e trazer algo novo, mas é porque o pessoal realmente se acomoda. Hoje em dia, fazer rádio é muito caro. Quem faz é porque gosta. Porque... realmente é oneroso. Não dá pra negar que é oneroso. Até fazer web rádio é oneroso, mas... com boa vontade, um bom projeto e bons profissionais, isso ajuda as outras a se movimentarem também e correrem atrás do prejuízo. Porque quando a pessoa se acomoda, quando o mercado se acomoda, o ouvinte se cansa e vai buscar outras formas de se entreter. Talvez por isso o rádio esteja assim numa fase meio complicada, mas... segue vivo ainda porque o rádio não morre. Mas eu estava falando das rádios jornalísticas. A nível local a gente pode citar várias que trabalham com prestação de serviço. Rádio Clube do Pará, a Rádio Nacional de Brasília também, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Itatiaia, Rádio Gazeta do Espírito Santo que já não existe mais, Rádio Sociedade da Bahia, Rádio Metrópole de Salvador, a Rádio Jornal do Comércio do Recife e tantas outras também. Banda B de Curitiba, grande banda B, as rádios do interior de São Paulo, Rádio Herte de Franca que a gente citou foi uma das primeiras emissoras a serem inauguradas no Brasil. Até hoje segue no ar, migrou para a FM, agora é a Herte Serviço, também as rádios de Campinas, Educadora de Campinas que por muito tempo foi repetidora da Rádio Bandeirantes, hoje é emissora própria. Deixa eu tentar lembrar aqui. Central, a Central, a Rádio Central, Rádio Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, que hoje é a Rádio Boa Vontade, Rádio Guaíba, que a gente citou Guaíba, Gaúcha, Farroupilha também de Porto Alegre, a Rádio Eldorado de Criciúma, inclusive naquele episódio do assalto a Criciúma, você lembra, Pablo? do assalto aos bancos em Criciúma? A Rádio Eldorado fez uma cobertura exemplar, os caras ficaram a madrugada inteira transmitindo quando todas as rádios estavam dormindo, porque estavam sem programação ao vivo, a Eldorado estava lá transmitindo, para você ver a importância de manter uma programação 24 horas mesmo que em caso de emergência possa acontecer um negócio desse. Diga, Pablo. Eu lembro desse fato porque tem alguns, até algumas emissoras de televisão, no caso, utilizaram, dizendo que chamaram o pessoal da Eldorado para dar uma ajuda. Exatamente. Para dar uma ajuda lá, para verificar a questão da situação, quantos feridos, o que aconteceu, qual foi a gravidade, justamente porque eles estavam lá ao vivaço, fazendo a transmissão e passando essas informações para o povo, enquanto as outras estavam dormindo, até emissoras de rede. Exatamente. E nós falamos aqui das emissoras jornalísticas e aí eu puxo outro ponto, não tem muita a ver, mas eu puxo outro ponto, porque a gente sabe que boa parte das rádios aqui no Brasil elas são comandadas por políticos. E é um negócio que não vem de hoje, não é algo recente. O Pablo tem uma história de uma rádio tradicional lá de Goiânia que ela começou como um acordo político. Conta aí, Pablo, melhor essa história. Exatamente. Vamos lá. Vocês não devem... Algumas pessoas não vão conhecer a nossa querida Rádio Clube de Goiás. Mas se eu falar em 730, é claro que todo mundo vai conhecer de cabeça. Se ainda mais eu falar Rádio K, aí que o pessoal vai conhecer mesmo. Pois é. A nossa querida, hoje, Rádio Sagres, mas aí ainda continua com o seu nome, o nome de... homologado de Rádio Clube de Goiânia S.A., iniciou justamente, foi uma das primeiras, uma das pioneiras no estado de Goiás. A primeira transmissão radiofônica oficial dela, aliás, a do próprio estado de Goiás, foi realizada no dia 5 de julho de 1942, durante a programação festiva do Batismo Cultural da Nova Capital pela ZYG3, que mais tarde oficialmente foi conhecida como a Rádio Clube de Goiânia S.A. Mas eles vão me perguntar como que do nada eles foram investir na questão da Rádio Clube e tal. Bom, a Rádio Clube veio idealizada no ano de 1941, quando o prefeito de Goiânia, na época, o Venerando de Freitas Borges, em uma das suas viagens a São Paulo, se encontrou com o Assis Chateaubriand e o Assis Chateaubriand falou, ô, Venerando, por que vocês não implantam a história de rádio na nova capital de Goiás? Daí o Venerando, com isso, se tornou o primeiro presidente da Rádio Clube de Goiânia, ao lado de Antônio Lisboa Machado Vice, Romeu Pires de Campos Barro, secretário, e Agnello Freuri, o tesoureiro. Com a equipe, foram feitas várias reuniões na sede do Jockey Club, o grande Jockey Club de Goiânia, para estruturar a nova emissora. O primeiro passo dela foi a aquisição de um transmissor com a potência de 2 mil watts, que veio... Naquela época era muito. Até dos Pampas, que veio do Rio Grande do Sul. Muito, muito mesmo. Veio do Rio Grande do Sul, fabricado pela Sociedade Técnica Paulista. A Rádio Clube, o jornal Folha de Goiás, a TV Rádio Clube, que a partir do momento que foram criadas, passaram a integrar os diários dos associados, como todo mundo conhece. A maior rede de comunicação da América Latina, um período entre a década de 1940 até meados de 1970, quando a TV foi vendida e aí depois também foi vendida a Rádio Clube e a Folha de Goiás para o Ibsen de Castro. E só um detalhezinho, só uns outros detalhezinhos, meu querido Ian, só para não ficar muito longo. Tranquilo. A emissora de rádio operava na sintonia de 1320 kHz, hein? Para vocês conhecem, a emissora de 730, ela começou em 1320. Ao final da década de 1980, por força política, olha aí, desde essa época, hein? Força política, conseguiu junto ao Ministério das Comunicações alterar sua sintonia para 730 AM. Com isso, a nova frequência possibilitou uma melhor transmissão do seu sinal e maior qualidade de som. E a primeira equipe de locutores foi formada por Luiz Carlos Pimenta Neto, que depois eu vou checar se é o Luiz Carlos Pimenta que eu estou pensando, Antônio Caldas, Valdir Gonzaga, Vilmar Guimarães e Nacho Xavier da Silva, que construíram a programação musical, cultural e as campeãs de audiência, as rádios novelas do período noturno e também foi responsável pela transmissão em solo goiano da versão do Repórter S, o primeiro programa jornalístico no rádio brasileiro. Daqui a pouquinho eu vou retomar aqui falando da história dos grandes locutores da nossa querida Rádio Clube, meu querido Ian. Exatamente. E você puxou um assunto bom, que a gente já ia esquecendo, Repórter S, Repórter S que começou em 1941, na rádio, se não me engano, foi na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o primeiro jornalístico assim pensado 100% para o rádio, porque antes só se liam notas de jornais, era a leitura seca do que vinha no jornal e era notícia fria, não era notícia quente, notícia de agora, do fato imediato. Então o Repórter S veio mais como parte da política de boa vizinhança também, de trazer informações favoráveis aos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Aí depois que a guerra acabou, eles passaram a transmitir mais assuntos nacionais, mas ainda sob a ótica do patrocinador, que era a E.S.O. brasileira de petróleo ligada a Exxon lá dos Estados Unidos. Em 1968, a versão radiofônica do Repórter S foi extinta, já estava sendo transmitida pela Rádio Globo, foi extinta, e no último programa, óbvio que não teve como não ir às lágrimas com 27 anos, 27 anos de programa que saia do ar de uma hora para a outra. Nós vamos exibir aqui um trecho da última edição do Repórter S em 31 de dezembro de 1968. Você vai ver o locutor ir às lágrimas. Esse áudio eu acredito que alguns de vocês já tenham ouvido no YouTube e tudo, mas vale a pena relembrar porque é a história do rádio, o rádio também é emoção, e mesmo os programas mais fechados, assim, mais sérios, o pessoal acaba também desabando, mostrando sua humanidade frente aos microfones, e eu acho que esse áudio é o que melhor traduz o que é o rádio, né, e depois de tanto tempo, assim, o pessoal tinha um carinho imenso pelo programa, como se fosse uma companhia do dia a dia, e óbvio que todo mundo sente a perda, né, vamos exibir o último Repórter S com a versão editada, claro, do dia 31 de dezembro de 1968. Gravação da Rádio Globo extraída do YouTube. Rádio Globo, Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, Repórter S, alô. O que é o Repórter S, um serviço público da S, o brasileiro de petróleo e dos revendedores S, com as últimas notícias da UPI desta emissora. E atenção, durante 27 anos, o Repórter S, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros quatro anos de vida, o Repórter S foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu Repórter S recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Ferrabo. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Dormandia. 1945, o Repórter S começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. o Brasil rompe relações com a União Soviética. 1949, o seu repórter S vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1953, o armistício de Palunjom. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio, deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam o espaço Primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu reporte vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia a Geno Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, depois do Sr. João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse Tung lança sua Revolução Cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Popularum Progressum. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter ETSO, um serviço público da ETSO, brasileira de petróleo, e dos revendedores ETSO, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da ETSO. Aí, rapaz, o último repórter ETSO, 31 de dezembro de 1968, Roberto Figueiredo viu as lágrimas, o Plácido, Plácido Ribeiro, tentou seguir ali com o programa, mas não deu, a emoção tomou de conta e não podia ser para menos. 27 anos ininterruptos, levando informação ainda que de forma breve, em forma de pequenos boletins à população brasileira e óbvio que a emoção viria à tona, né, Pablo? Exatamente, cara, vê o seu sonho terminar, né, do repórter ETSO, agora eu acho que o meu microfone agora está um pouquinho mais alto. Vê a sua emoção, né, vê o seu programa sendo encerrado, né, da forma que foi encerrado e você ter que comunicar, né, ainda mais interessante a forma deles, né, fizeram uma retrospectiva, né, de todos os fatos que foram feitos no jornal, e aí você chega no final e acaba percebendo que está acabando, né, a história e chega até a cortar o coração. Você vê que a pessoa está lá, gostava pra caramba de serviço, gostava pra caramba de apresentar, né, o repórter ETSO, que é, sem dúvida, um dos jornais mais conhecidos, né, do Brasil e mais famosos, né, do Brasil, também do Meio Rádio, que ajudou muito a popularizar o Meio Rádio, e você vê que isso tudo está acabando, está perto de acabar, chega até a cortar, o coração, porque é triste, é triste a forma que se encerrou o repórter ETSO no rádio. É verdade. Outro jornalístico que marcou época também, até meados ali de 2017, quando foi substituído pelo asqueroso hashtag Globo, você lembra do hashtag Globo, Pablo? pelo amor de Deus, daí já dava para você ver o que viria em seguida, né, o hashtag Globo, cara, falamos de o Globo no ar, um jornalístico que desde os anos 40, era o boletim de hora em hora da então Rádio Globo, que todo mundo conhece a característica do Globo no ar, que tem ouvido, os de mais idade com certeza lembram, os mais novos com certeza não vão lembrar, mas foi um noticioso que marcou também história no rádio brasileiro. Nós separamos aqui um trechinho de uma edição de 1993, apresentada pelo Luiz Lopes Corrêa, aquele mesmo do Aqui e Agora, né, ele apresentava também o Globo no ar na Rádio Globo, vamos exibir aqui um trechinho, o Globo no ar, também relembrando os boletins jornalísticos nos 100 anos do rádio no Brasil. São Paulo, 9 horas 26 minutos, o ator Guilherme de Págua não será transferido, prossegue a festa do Palmeiras como campeão. O Globo no ar. É ele, o Homem Notícias, Luiz Lopes Corrêa. Céu parcialmente dublado, faz frio de 14 graus aqui no centro em Santa Cecília. O ator Guilherme de Págua não vai ser transferido da 16ª Delegacia de Polícia onde está preso no Rio. O pedido foi negado pela juíza Maria Lúcia Capiberib da 2ª Vara Criminal do 2º Tribunal de Júri. Em relação às denúncias de agressões a Paula Tomás acusada de ajudar o marido a assassinar Daniela Pérez a juíza promete investigar sobre a possibilidade de Guilherme ver o filho que está com Paula na políntia a doutora Maria Luiz afirma que vai decidir oportunamente. São Paulo 9h30min. 9h30min. Próxima edição do Globo Noir logo mais às 10h. Aqui nos 1100 José Roberto Gama e a saudade do sertão. Aí o Globo Noir com Luiz Lopes Corrêa direto de 1993. Olha aí Pablo Céu. Que vozeirão, hein? É demais, demais. Que vozeirão. E a notícia, né, cara? A notícia que ele fala, né? Que é um fato também que marcou muito o Brasil, né? Que foi o assassinato da Daniela Pérez, né? Pelo Guilherme de Padua, né? Meu querido, né? É um fato até um pouquinho polêmico, né? Mas que também fez a história do rádio, né? Foi relembrado recentemente graças à série Impacto Brutal, né? Exatamente. Que tá lá, se você quiser assistir, tá lá no nosso querido HBO Max que em algumas plataformas está disponível por 15, 16 reais do pacote. Beleza. Olha o Jabá! Caxia Lovardi! Caxia Lovardi! Caxia Lovardi! Polêmica. É verdade. É, eu tô fazendo Caxia Lovardi. Obrigado! Obrigado! Mas enfim, antes da gente falar de repórter essa, você tinha falado do uso do rádio pela política, né? E você me fez lembrar de uma situação boa aqui, aliás, duas, porque aqui no Nordeste você sabe que a maior parte das rádios são comandadas por políticos, né? Especialmente as rádios comunitárias. Infelizmente. Infelizmente. Mas teve um caso de Alagoas, o último estado do Nordeste, se eu não me engano, a ter rádio foi Alagoas, 1948. Não fosse um pouquinho, o Piauí tinha ficado por último, mas é porque já tinha rádio em Parnaíba. E aí, o então governador da época, né, ele fez uma manobra pra usar a emissora como palanque político. Quando disseram pra ele, olha, você vai ter, com rádio, você vai ter um palanque político ótimo. Aí ele já se interessou e mandou fazer a rádio. nos anos 70, o então governador de Alagoas, no regime militar, ele tinha um, digamos assim, um slogan muito forte, né, uma campanha muito forte construída em cima da sua própria imagem. E aí ele aproveitou pra refletir essa cultura do governo dele na então rádio difusora, né, aí ele se transformou na nova difusora de Alagoas, mandou fazer uma nova vinhetagem, mandou chamar uma produtora de São Paulo cujo nome eu não me lembro agora, mas foi uma das primeiras produtoras a trabalhar exclusivamente com vinhetas no Brasil, vinhetas cantadas, e eles fizeram uma plástica nova do zero, toda baseada na linha dos comerciais do governo que tinham na época. E pra você ter ideia, marcou tanto que essas vinhetas elas são usadas até hoje, tu acredita? Eu vou botar aqui pra você ouvir e pro pessoal de casa também, a abertura... Me dá interessante, hein? Me dá interessante, cara, de vinhetagem e tal pra dar um apoio no governo e que acabou pegando, né? Acabou pegando, meio que deve ser aquelas vinhetas clássicas que se for tirada vai ser um crime, né, contra o rádio. Isso, exato. E aí essa vinheta você vai ouvir a letra, é uma ode ao Estado, né, ao poder do Estado, do que o povo é capaz de fazer e tudo, e até hoje toda abertura de jornada esportiva da Rádio Difusora de Alagoas, essa vinheta tá lá presente antes dos jogos. Vamos exibir aqui pra você, acho que não em primeira mão, né, porque eles já exibem, mas eu nem postei no YouTube isso aqui ainda, é praticamente inédito. Tem no YouTube, mas vamos exibir aqui pra vocês no especial 100 anos do rádio no Brasil, ontem, hoje e amanhã aqui na sua Rádio Metró, Rádio Guanaré e Rádio Guará. Música Céu Azul, Céu Azul, Desplandou, Alagoas, linda terra, abenço dos marixás, e o Deus abençoada. Alagoas, Alagoas, só no fértil acolhedor. O futuro hoje é feito fruto, meus filhos todos juntos marchando pra frente, trabalhando no tempo presente, crescendo com o nosso torrão, plantando, colhendo, estudando, planejando, promovendo, ensinando a palavra de ordem, terra, terra, abertura do futebol na Rádio Difusora de Alagoas, uma mensagem totalmente política que de 75 pra cá ainda continua no ar, Pablo César. Alô, Pablo? É, perdemos o Pablo, mas enfim, é... eu não sei se dá tempo agora, vamos falar... Não, eu recuperei, recuperamos, eu tô... voltei. Voltei que eu tive que dar uma olhada aqui, na questão aqui, devoltei. Tranquilo, o que é que você achou da vinheta aí, Pablo? É excelente, cara, excelente, né, velho? E como eu falei pra você fora do ar, o áudio é perfeito e... aquela questão, né, a vinheta enfatiza a questão do Estado, da Alagoas, né, dando aquela... aquela enfatização meia política, mas que acabou pegando, né? Acabou pegando e... provavelmente não vai sair tão cedo do... do rádio, né, não vai sair tão cedo, não vão tirar essa vinheta tão cedo, né? Como eu falei, é... anteriormente, vai ser um crime, né, se forem tirar essa vinheta. Vamos torcer pra que eles não tirem na migração, vamos falar disso já já, mas vamos... vamos agora pra mais uma pausa, né, porque nosso tempo já tá estourando, daqui a pouco a gente vai falar de futebol, vamos falar também de prefixos, que é um assunto que eu amo, né, Pablo César gostam muito também, vamos falar de ondas curtas também, tudo isso especialmente pra você no especial 100 Anos de Rádio no Brasil, ontem, hoje e amanhã. Não sai de sintonia, daqui a pouco a gente volta. Especial 100 Anos de Rádio no Brasil, ontem, hoje e amanhã. Curta e compartilha 105.9 nas redes sociais. 105,9 Datas especiais não podem ser comemoradas em apenas um dia. Fala, gente do bem, muito prazer, eu sou Josi Silva da Rádio Atividade FM Brasília, tô passando pra parabenizar pelos 100 anos do rádio, eu sou suspeita pra falar, gente, nascida e criada em Caxias, comecei no rádio aos 15 anos de idade e parabenizar também aos meus colegas de profissão de todas as emissoras do Brasil. Quando você liga o rádio, você não está mais sozinho, você não se sente mais sozinho porque essa é a missão dele, levar alegria, entretenimento, informação, descontração, levar emoção. Rádio, uma paixão pra mais de 100 anos. Uma homenagem da FM 105. 22 horas e 13 minutos. ZYX 226, Rádio Educativa 105,9 FM, uma emissora vinculada à Fundação Najib Raikel, Caxias, Maranhão. A FM 105 apresenta Especial 100 Anos do Rádio no Brasil, uma produção Rádio Metró. Ian José Silva Pablo, Pablo César Muito bem, de volta aqui com o Especial 100 Anos do Rádio no Brasil e a gente havia prometido que iríamos falar neste bloco, iríamos falar de esportes, meu amigo Pablo César. O esporte no rádio, grandes nomes que a gente pode mencionar. Grandes nomes que a gente pode mencionar. Osmar Santos, Oscar Ulisse, Silvio Luiz, Cleber Machado, que começou no rádio também. Jota Júnior. Jota Júnior, José Carlos Araújo, Jota Santiago, Jorge Cury, Tel José, Valdir Amaral, deixa eu ver quem mais, Ricardo Mazela, Antônio Cordeiro. Antônio Cordeiro, Antônio Cordeiro, que foi o pioneiro nas jornadas esportivas, nas resenhas esportivas com o Mundo da Bola na Rádio Nacional. Inclusive, falando de Antônio Cordeiro, eu tenho um áudio aqui para exibir, Pablo, do Maracanazo. Opa! Já ouvi falar do Maracanazo? Que maravilha! Que maravilha, né? Já ouvi falar do Maracanazo. Aquela... Aquela... É... É... 2x1... Difícil! Difícil! Uruguai campeão da Copa de Mundo de 1950. Ainda mais triste com o que aconteceu com... Infelizmente, com o goleiro da seleção que tomou, né? O Maracanazo, né? Que... Porra, o coitado foi... Massacrado. Qual é o nome daquela... Martirizado em vida. Exatamente. Foi malhado... Foi isso! Foi malhado Judas dele, né? Malhado como Judas. Infelizmente. Esse aqui... Esse áudio aqui é um áudio curto, mas é o final da partida pra você ver que o pessoal ainda mantinha a esperança, né? De uma virada. De uma possível virada. Eu não acredito. É... Direto do túnel do tempo de 1950, Brasil e Uruguai na voz de Antônio Cordeiro, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Há descontos ainda. Cobrou a triata. Cadê o seu Jair? Doar com o Juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estado do Maracanã. Porque, na realidade, foi uma peleja brilhantemente disputada e onde a seleção brasileira em nenhum momento correspondeu à expectativa dos aficionários. Embora lutando com bastante desembaraço e com bastante entusiasmo, a seleção brasileira não conseguiu render diante dos uruguaios aquilo que se esperava. Tá aí, né? 1950, é complicado. Brasil perdeu a Copa do Mundo, mas nem só de tristezas vive o rádio, né, Pablo? Eu separei aqui também, eu separei aqui também para a gente lavar a alma depois desses 53 segundos de pura agonia, nós vamos colocar a narração do garotinho... Por a depressão. É, depois da depressão vamos agora à alegria. Vamos colocar a narração do garotinho, José Carlos Araújo. José Carlos Araújo. Ah, não. Ah, não. É porque eu vou explicar depois essa história. É o garotinho, exatamente. E aí nós vamos colocar os dois gols de Ronaldo na final da Copa do Mundo de 2002, Brasil 2, Alemanha 0, na voz do garotinho José Carlos Araújo aqui no especial 100 anos de rádio no Brasil. 21 jogados, 24 por jogar, 24 para a terminal e o Brasil de novo Gilberto Silva empurrou para o Ronaldinho, o fenômeno, tentou o primeiro tempo e caiu, tá mal, o quartier foi na zaga, Ronaldinho tabelou, Rivaldo, e fora da área, chutou, defendeu, largou o goleiro, o Ronaldo atirou e entrou. Brasil! Rô, 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 Ronaldinho, o fenômeno, um chutão do Rivaldo, de longe, ganhou, Ronaldinho, o fenômeno, pegou o rebote e botou no fundo do barbante, camisa 9, valeu, com o corte, galsa de mira, o chute do Rivaldo, o goleiro melhor da Copa, largou, e Ronaldinho botou no fundo do barbante. José Carlos Araújo, o Brasil volta com o Cafu, Cafu para a Cleverson, pela ponta direita, correu, se manda, vai embora, vai mais, vai mais, vai mais, Cafu pediu na devolução, ele deu um cheguinho na meia, rolou bola, Rivaldo abriu, olha o Ronaldinho, para o marcar, tirou e entrou. Brasil, Brasil, Ronaldinho, fenômeno, valeu, a deixa do Rivaldo, abriu as pernas, e o fenômeno, com a solsa de mira na cabeça, bateu o rasteirinho, a esquerda de Kahn, no fundo do barbante, trinta e três, o segundo, o gol do Penta, galera, Ronaldinho, fenômeno, marca de novo, artilheiro absoluto, e recordista da Copa do Mundo, Ronaldinho. É isso aí, o rádio traz as tristezas da derrota, mas também as alegrias da vitória, né Pablo? Será se esse ano, exatamente, será se esse ano nós teremos garotinho, gritando novamente o gol, que valerá o título da Copa? Vamos torcer para aqui sim, né? Vamos ver, até porque a Tupi agora não tem só o garotinho, tem o Penedaço, o Luiz Penido, tem também outros narradores também, e é interessante, aproveitando falar dessa Copa, interessante é as rádios, que vão transmitir o torneio, as rádios do Grupo Bandeirantes, que não vão, não largam, e que nesse ano já falaram, que vão também transmitir em outras emissoras, como a Band FM, parece que também a Play vai entrar no pool, e eu acredito que algumas outras, como a Estéreo Vale, também vão ser utilizadas, mas também, o que surpreendeu todo mundo, foi a Rádio Energia FM de São Paulo, do nada, sem alarde nenhum, apareceu na lista da FIFA, comendo pelas beiradas, apareceu na lista da FIFA, porque para quem não sabe, quando é anunciado o direito de transmissão, meio que a FIFA coloca um papel, um PDF, com todas as rádios que estão autorizadas no torneio, só que aí quando a pessoal foi ver na questão do Brasil, verificou lá que a Energia FM estava no meio de todas aquelas rádios, e para você que conhece a Energia, a Energia faz um estilo de narração esportiva diferente do convencional, porque para você que conhece, a convencional é que um narrador, dependente do time falar, faz a narração, por exemplo, daqui de Goiás, está acontecendo até, você ver um Ronair Mendes, na Band News FM, fazendo jogos do Goiás, do Atlético, do Vila, quando ele é outro e tal, e na questão das rádios da Energia, não, tem um narrador para cada time, um narrador torcedor, tem um narrador para o Palmeiras, um narrador para o Santos, um narrador para o São Paulo, e um narrador para o Corinthians, e vai ser muito interessante saber como é que eles fazem, até porque eles já fizeram alguns amistosos da seleção, e é um negócio bem interessante, porque vai literalmente, até interessante para essa questão da rivalidade, porque vai ser todo mundo junto, misturado e torcendo para a seleção brasileira, que eu espero que consiga, enfim, trazer o Hexa, acabar com essa maldição do Hexa e tal, e vamos ver como é que vai acontecer nessa Copa. Pois é, né, e para você ver como o rádio esportivo evoluiu, antes era só o locutor por si só, fazendo às vezes de comentarista, de repórter, de banco de informações, de tudo um só, e com a Gaitinha, como era o Alvaro Barroso. Oi. Oi. Mas a questão da Gaitinha me lembra muito bem aquele que foi, né, no início do ano, assim, meio que viralizou na internet, né, fazendo aquele... Exatamente. Aquele narrador da Eleven, né. Eu sei. Pois é, aí depois começaram a surgir os revezamentos, né, um locutor fazia o primeiro tempo, o outro fazia o segundo tempo, né, Jorge Cura e Valdir Amaral se consagraram na Rádio Globo, fazendo essa esquemática, e chegamos ao ponto de ter narração crudista. Não se escaneia. Sim, uma despedida polêmica, né, uma despedida bem polêmica. Isso. Que o Jorge Cura, ele foi dispensado na surdina, quando o José Carlos Araújo foi trazido da Rádio Nacional, né, em 1984, chutaram o Jorge Cura e não deram o direito, assim, de ele se despedir do público, e ele soltou o verbo no ar, né, infelizmente eu não separei esse áudio, acho que o tempo nem permite também a gente exibir, porque já tem muita coisa, mas eu recomendo você pesquisar no YouTube e ver, porque realmente é um momento pitoresco do rádio. É um profissional do poste do Jorge Cury. Acabar como acabou é de uma tristeza tremenda. Mas, Pablo, você ia falar da Rádio Clube de Goiânia no esporte, né? Exatamente. Como é que foi o desenvolvimento dela nessa área? Cara, começou assim. A primeira transmissão esportiva da Rádio Clube no estado de Goiás é realizada no dia 28 de fevereiro de 1943, quando ela ainda se chamava AZYG3, com os locutores Iameró e Luiz Carlos, né, que transmitiram juntos o amistoso entre Goiânia e Anápolis, que na época se chamava Anápolis, mas depois virou a Associação Atlética Napolina. No Estádio Olímpico, o Galo Carijó venceu por 5 a 3 e entrou na história radiofânica esportiva do estado por ser o primeiro time a ter uma transmissão esportiva no rádio. Com isso, a Rádio Clube de Goiânia se tornou referência esportiva mesmo quando equipes concorrentes foram criadas a partir da década de 1950. Olha os nomes que eles já trabalharam lá, ó. Baltazar de Castro, o Edson Rodrigues, né, conhecido como um dos maiores narradores esportivos do rádio do Brasil, né, e por que não do Brasil, Libaldo Alves, o Jota Júnior que eu falei, né, o Cunha Júnior, o Nixon Filho, Nickerson Filho, o Teonil Batista, Euler de Barros, Isaías Carlos, perdão, Gil Costa, Oswaldo Mesquita, Ríde Duarte, José Marques de Albuquerque, Caetano Begueli, Cleomar Vieira, Luiz César do Amaral Leleco, Nunes Macedo, Jota Risada, Ezer de Melo e o saudoso Mané de Oliveira, dentre outros. Em 87, a decisão da emissora fez adquirir um novo transmissor com a potência de 25 kW para tentar recuperar a hegemonia na capital, porém, investiram muito e não teve um resultado esperado. Com isso, ela foi se enfraquecendo e perdendo espaço na preferência do ouvinte. E agora vem o detalhe que, né, todo mundo está esperando, doidinho, em casa, pela Rádio Metró, pela Rádio Guará e também pela nossa Rádio Guanaré. No dia 1º de dezembro de 97, a Rádio Clube de Goiânia foi ao ar pela primeira vez com o nome Fantasia Rádio K do Brasil. Jorge Cajuru trouxe sua equipe, reformulou a programação e provou que seria possível manter uma emissora com conteúdo exclusivamente noticioso e esportivo. O novo proprietário investiu em um novo transmissor, senhoras e senhores, com o dobro da potência anterior vindo do Canadá. Esse que foi apelidado de Canhão da Independência inaugurado no dia 1º de agosto de 1999. E olha o detalhe, sete dias antes desse que vos fala nascer. Olha aí, que coincidência. Aqui no Piauí, cara, a primeira transmissão de futebol no rádio foi em 21 de março de 1950. Foi pelo Campeonato Brasileiro de Seleções, um jogo entre Maranhão e Piauí. O Maranhão ganhou de 4x2. E a transmissão era feita por Carlos Saide e Areolino Costa, pela Rádio Difusora de Teresina. Cada um fazia a narração de uma metade do gramado. Carlos Saide, inclusive, segue até hoje na Crônica Esportiva, um dos grandes nomes, o pioneiro. Porque antes não tinha sequer espaço no jornal. Carlos Saide foi o primeiro a escrever notas esportivas nos jornais da época. Porque antes os jornais não circulavam diariamente, aí o espaço esportivo ficava muito disperso. Não tinha um espaço garantido nem nos jornais e nem no rádio. Aí ele abriu esse caminho para a chegada de novos profissionais. Depois vieram nomes como Dígimo de Castro, outros também que trabalharam aqui como o saudoso Sérgio Pinheiro, que por muito tempo trabalhou no estado do Ceará também, mas que já fez parte de equipes esportivas aqui no Piauí. Enfim, vários outros nomes, cujos nomes eu não me lembro agora, mas Pedro Alcântara Ribeiro, Gomes de Oliveira, o Galego e tantos outros também. A nível de Piauí, outros estados também têm suas histórias. Se a gente fosse contar que demoraria uma eternidade, mas o rádio esportivo tem esse poder. Completa não somente a programação das rádios, como também traz o protagonismo para as próprias rádios. Existem rádios hoje em dia 100% dedicadas ao esporte. Tivemos o caso, por exemplo, da Bradesco Esportes, temos o caso da Rádio Grenal em Porto Alegre, tivemos o caso também da Rádio da Massa em Belo Horizonte, que fracassou, a Rádio Umbro, Rádio Umbro em Porto Alegre, Grêmio Rádio Umbro, exatamente, e tantas outras. É uma tendência agora o rádio também se curvar ao clubismo, nosso amigo Anderson Lima que gosta muito de um clubismo, mas enfim, a tendência e é interessante ver a movimentação, essa evolução do rádio esportivo também, para uma personalização maior, mais próximo do que o ouvinte quer, do que o ouvinte pensa, e quem sabe futuramente a gente não tenha uma rádio dedicada para cada clube, vai ser ouço. Seria um sonho. Ah, aliás, aproveitando esse detalhe que você falou de uma rádio de clube, não foi bem uma rádio de clube, mas um projeto, tivemos um projeto aqui em Goiás que foi a Rádio Tigrão, na nossa querida Rádio Bons Ventos, que começou, se não me engano, foi no início de 2019, só que só ficou só por meio de uns 4, 5 meses no ar e acabou encerrando, não se sabe o porquê ou por qual motivo que a parceria se encerrou, mas foi interessante a questão da Rádio Tigrão, porque tinha como narrador o Hugo Sérgio, que fez um nome bastante na Crônica Esportiva Goiânia que hoje em dia está na Rádio Itatiaia. Exatamente. Agora meu amigo Pabllo Sérgio, oi, o Pabllo Sérgio, ó, merda, desculpa. O que você ia falar? Não. Oi, opa, opa, falamos aqui, desculpem, censure isso aqui, por favor, no ao vivo a gente se perde, fala Pabllo. Não, é só a questão, assim, só de complementar a questão da Rádio K, na questão de cobertura dos eventos esportivos e também políticos, descobriram, né, as eleições municipais e estaduais e de esportivos só cobriram a Copa do Mundo de 1998 e 2002, Copa América de 99, os Jogos Olímpicos de 2000 e Pan-Americano de 99, culturais como os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e o Carnaval do Interior do Estado, Ian. Show de bola. Daqui a pouquinho vamos falar, né, da polêmica, né? Polêmica! Nem tudo são frores. Polêmica! E falando de jornalismo esportivo no rádio na Baixada Santista, lembro do saudoso Armando Gomes, do famoso bordão A Bola Rola, Leve, Leve, Livre e Solta. Ele passou nas rádios da Baixada Santista respirando e vivendo o Santos Futebol Clube. Foi o pioneiro na televisão da Baixada Santista e tem um programa a ter o programa de esporte na região, inclusive o nome da sala de imprensa da Vila Belmiro e também fez parte do Conselho Deliberativo do Clube. Informações do nosso Izuco Pedro que está participando na hashtag Rádio 100 Anos no Twitter. Valeu pela participação, Rizuco. Eu escorreguei aqui, me desculpe, me tampia aí na edição, por favor, tá bom? É coisa que acontece. Mas enfim, meu amigo Pablo César, vamos falar daquele assunto que a gente gosta, que a gente respira, né? Que a gente passa horas e horas assistindo no YouTube, que a gente é doido mesmo, a gente é doido por rádio e a gente passa o dia vendo cada besteira. Prefixos. Vamos falar de prefixos. Prefixo. Pra você que não sabe o que é um prefixo, o prefixo é como se fosse o RG da rádio. Você tem seu RG, seu CPF, tudo decorado, bonitinho. Às vezes você nem decora, carrega na carteira, né? Pra usar quando precisar. Mas as rádios, elas são obrigadas a se identificar com esse tal RG de duas em duas horas, né? Antigamente era de hora em hora, mas agora é somente de duas em duas horas. E desde que essa prática surgiu com as chamadas PRs, né? As primeiras rádios se chamavam PRs, PRA4, PRA2, PRC5, Rádio Clube do Pará, PRG3, Super Rádio Tupi, né? A PRH9, se não me engano, é a Rádio Bandeirantes, não é isso? O PRH7 era a Bandeirantes. E desde a década de 40, que esses prefixos foram sendo trazidos de uma forma que não ficasse muito cansativa para o ouvinte, né? Na forma de música. E tem alguns desses prefixos que ficaram grudados na mente do ouvinte, né? Coisas que o pessoal lembra até hoje. E aí a gente fez um apanhado aqui de vinhetas, 10 minutos, para você ter ideia, 10 minutos só de vinheta, olha que maravilha. A gente gosta ou não gosta do rádio, meu amigo Paulo Sérgio? Que é muita coisa. Não tem como... Ah, tá, nós somos doidos por rádio, cara. Não tem como cortar. Não tem como não. Não tem como cortar, porque é uma evolução. A gente fez a evolução cronológica para você entender como que as vinhetas, né, de rádio, os prefixos evoluíram, e também algumas delas que com certeza vão grudar no seu cérebro. Então, a partir de agora, aumente o volume, porque você vai estar prestes ao ouvir, seu rádio não vai, não, não está falhando, tá? Não mudou de sintonia, não está com problema. É o... A mudança aqui mesmo que a gente colocou, várias vinhetas de várias rádios ao redor do país. Então, fica agora com o nosso misturadão de prefixos. Também em homenagem às vinhetas, aos profissionais que fazem essas vinhetas, né, nos 100 anos do rádio no Brasil, aqui na Rádio Metró, Rádio Guanaré e Rádio Guará. Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Aqui fala Jorge Veiga, diretamente da Rádio Nacional. Estações do interior queiram dar seus prefixos para a guia das nossas aeronaves. ZYJ458 Rádio Globo ZYJ459 Mundial ZYJ455 Super Rádio Tupi Rio de Janeiro Fundação Nossa Senhora Aparecida ZYJ456 Rádio Aparecida Ondas médias 820 Kilohertz Ainda o ar neste momento as emissoras de ondas curtas da Rádio Gaúcha de Porto Alegre ZYE 851 6135 Kilohertz 49 metros e ZYE 850 11915 Kilohertz 25 metros Esta é a Rádio Pan-Americana SA Jovem Pan 1 São Paulo ZYK 521 620 Kilohertz Potência 50 mil watts Rádio Jovem Pan Jovem Pan A Rádio ZYJ456 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 107 Onda média 840 Kilohertz Ondas curtas ZYJ456 956 957 958 Em 49 31 25 metros Emissoras da Rádio Bandeirantes São Paulo Brasil Bandeirantes A recorde Onde chega O Brasil Da gente a cantar Chega na frente A primeira Chega para ficar ZYK 522 Onda média 1000 Kilohertz Emissora do grupo Paulo Machado de Carvalho E do grupo Silvio Santos ZYJ 460 Rádio Jovem Pan Rádio Nacional Difusora Difusora Moçoró Tá falando Difusora Não há distância Que nos separe Difusora CYH 886 São Luís Rádio São Luís 1340 Kilohertz Onda média São Luís Maranhão Rádio São Luís Rádio São Luís Maranhão Estânio Proteguarda Salva a Dama Maria 131 H 589 Rádio Verdes Mares A gente fala CNA94, Rádio Cidade 90,7, Belo Horizonte. Vamos ver a cor aqui, olha, vamos lá. Bom dia ZYD quatro meia sete é número um via satélite em som digital. Você está ouvindo a Transamérica FM do ZYD novecentos noventa e nove vírgula três megahertz. Escala noventa e nove FM, classe especial, cento e oitenta mil watts de potência, emissora da Rádio Diário do Grande ABC Sociedade Anônima. Transamérica FM do ZYD novecentos noventa e nove vírgula nove megahertz. Rádio noventa e nove FM, uma emissora da RPA. Rede Brasil, Amazônia, de comunicação, pelo invadir. Rádio Clube de Orinhos AM, oitocentos e vinte kilohertz. Também na internet, www.radioclube oitocentos e vinte ponto com ponto BR. Mais de meio século de liderança regional, com credibilidade total. ZYD novecentos noventa e nove, Rádio Difusora de Teresina, AM, mil trezentos e setenta kilohertz. A Rádio Notícia. Rádio CBN, ZYC quatro oito zero, FM noventa e cinco vírgula três megahertz, Brasília. ZYD, oito três nove, cento e oito, um megahertz. Cento e oito FM, vem de São Paulo. ZYC meia nove meia, Rádio Inconfidência, FM cem vírgula nove. Belo Horizonte, Minas Gerais, a nossa. ZYC meia nove meia, Rádio Inconfidência, FM cem vírgula nove. Pernambuco falando para o mundo. ZYI sete sete um, setecentos e oitenta kilohertz. AM e ZYD dois cinco sete, FM noventa vírgula três. Três megahertz, Rádio Jornal do Comércio, Recife, Pernambuco, Brasil. ZYC local, quinhentos e trinta e sete, mil e quarenta kilohertz. AM digital, São Paulo, Brasil, Rádio Capital. ZYC local, Brasil, Brasil. Zoom noventa vírgula quatro mil e quarenta e setenta damas, Brasil central. GXOF, 440, 11.815 kHz, onda curta GXOF, 690, 4.985 kHz, onda tropical Rádio Brasil Central, Boiânia Rádio Brasil Central, Boiânia Tá aí, nove minutos de prequises, as vinhetas que marcaram época de todos os tempos Ô Pablo, e agora também nós estamos na presença do nosso amigo Ronald Luiz Opa Bem-vindo, Ronald Boa noite, Ian, boa noite, Pablo, boa noite aos meus amigos de todo o Brasil Que nos ouvem pela Rádio Metró e também pela Rádio Guanaral de Caxias e Rádio Guará É isso mesmo, especial de 100 anos do rádio Este veículo tão importante, né? Que presta serviço, que comunica, que informa Que é companhia pra muita gente que tá solitária Não é só você ligar o rádio que você não fica mais sozinho Ok, tá você e Deus Mas aí tem mais uma terceira companhia que é o rádio, né? Como diria o ratinho Quando você liga o rádio, você não fica mais sozinho E o rádio resiste a tudo, resistiu a internet, a televisão, resistiu a tudo E, poxa, continua firme e forte aí, mostrando que é maleável, que é volátil E consegue se adaptar às novas tendências do mercado É isso aí, José, Pablo César, vamos lá É isso aí Ô Ronald, qual o prefixo, qual o vinheta que tu gosta mais, assim Dessas que a gente exibiu? Não, olha, cara, tem mais, Tati É porque o pessoal aqui, eu acabei entrando atrasado no programa, gente Por um problema de deslocamento Aí eu não conseguia ouvir todos os minutos dos prefixos Então eu acabo, desculpa aí, eu sinto muito Eu sei que você preparou isso com tanto carinho Mas por um problema de deslocamento, agora que eu consegui participar do programa Mas, pô, esse do Z, Y, K, A, M, A, 2, 2 Eu lembro muito porque você colocou ele na vinheta do nosso podcast lá Que a gente coloca uma salada de coisas Vem muito, vem muito, assim, na minha cabeça Mas prefixos, vem muitos prefixos locais Tipo, como o da Rádio Cidade Por exemplo, saudosa Rádio Cidade, Rádio 9.1, aqui de São Luís É um prefixo que vem muito à cabeça Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, Norky Vai falando aí enquanto eu puxo aqui Cara, deixa eu ver mais Eu acho que a Rádio Mais FM também E diversos outros prefixos aí Esperança FM também Universidade Prefixos que eu lembro Que eu lembro assim muito Ou fragmentos, mas eu acabo lembrando bastante Esses prefixos que são as identidades, né? Como eu falei aqui, são os RGs das rádios São os RGs das rádios E pra você ter ideia Até hoje, tem gente que ainda chama as rádios Tem gente que ainda chama as rádios pelos primeiros prefixos, né? A Rádio Ribeirão Preto virou Rádio 79 A Rádio Clube Paranaense virou Rádio B2 A Rádio Sociedade da Bahia Até bem pouco tempo atrás ainda tinha o Rádio Repórter A4 Em referência ao PR A4 Que era o prefixo dela Mas enfim, né? É o rádio, né? Suas variações Fica na memória Fica na memória E acaba se mantendo avivado, né? Sim, exatamente Acaba se mantendo avivado Dos mais antigos O mais antigo conhece como PRK Fixar a identidade da rádio na mente do ouvinte Isso é importante Não, eu ia dizer que os mais antigos falam PRK Os mais recentes falam ZYC E é isso aí, cara É isso aí É isso aí, Piscite Mas enfim, vamos agora a mais uma pausa Daqui a pouco nós vamos voltar falando Do futuro do rádio Migração a MFM Multiplataforma Modos digitais Tudo isso e muito mais No especial 100 anos do rádio A gente aguarda você daqui a pouquinho Não saia de sintonia Voltamos já Datas especiais Não podem ser comemoradas Sem apenas um dia Olá você, tudo bem? Eu sou o Jean Ricardo Sou diretor artístico e locutor da rádio FM Terra De Imperatriz Maranhão E estou passando aqui na programação da Guadaré FM Para o nosso velho, eterno e bom rádio 100 anos da primeira transmissão do rádio no Brasil Rádio, uma paixão para mais de 100 anos Uma homenagem da FM 105 É isso aí Você que está ligadinho na rádio metrô, você que está ligado na Guanaré FM de Caxias e na Rádio Guará Seja muito bem-vindo Continuamos aqui com o quarto e último bloco do especial 100 anos do rádio Ontem, hoje e amanhã Eu sou o Ronald Luz, nosso querido Ian José Silva Foi ali, mas já volta A gente segura as pontas aqui Eu e ele, Pabllo César Exatamente, estamos aqui e vamos falar do que vai acontecer Dos próximos passos É isso aí Estamos aqui no especial 100 anos do rádio no Brasil E esse quarto bloco vai literalmente falar sobre a questão do que vai acontecer no mundo rádio O que vai acontecer no mundo rádio Que temos diversas mudanças e vamos debater o que vai acontecer Se o rádio vai se reinventar ou não Se as novas plataformas vão ser benéficas ou não E é isso aí, você está aqui com a gente aqui na rádio metrô, na rádio Guará E também na rádio Guanaré de Caxias É isso aí, eu queria saber, Pabllo, primeiramente, cara A tua opinião sobre a migração Daqui a pouco o Ian vai chegar aqui descendo a tora nesse tema Porque, gente, a migração é uma coisa muito séria Porque você está deixando o público do AM Você está deixando aqueles vovôs, aquelas vovós Deixando as longínquas distâncias Para mergulhar na frequência modulada Que é o FM Que é um outro público Quer dizer, não tanto um outro público Mas uma abordagem, assim, completamente diferente, né? E muitas rádios, elas abrem mão do seu estilo popularesco, digamos assim Para embarcar numa outra onda no FM Queria saber, Pabllo, qual é a tua opinião sobre a migração? Inclusive, quero que vocês participem na hashtag Como é que é a hashtag mesmo? É 100 anos rádio 100 anos rádio Participe na hashtag Não, rádio 100 anos Hashtag rádio 100 anos no Twitter Participe, eu quero saber a tua opinião também Daqui a pouco, se alguém quiser mais vier para o debate aqui Que venha Que é muito importante Agora, vai lá, Pabllo Exatamente Sobre a questão, né? Da migração Vamos dizer assim É uma forma Interessante Mas em partes, né? Porque muitas rádios Conhecidas, né? Muitas rádios históricas Estão mudando seus formatos, né? Já tivemos, né? Como exemplo grande Foi a Rádio Globo, né? Que migrou, né? Foi para o... Teve suas atenções voltadas para o FM E o formato de rede histórico De anos e anos e anos Foi demolido, né? Foi por chapéu Exatamente Inclusive, deixa eu aproveitar e dissertar Porque, gente Inclusive você e o Ian Muito bem falaram do Hashtag Globo, né? Aliás, da programação da Rádio Globo Que eu vou dizer É isso aí O Ronald daqui a pouquinho vai retornar Mas só voltando Voltei Desculpa, gente É que acontece coisas novas Mas, então Eu não achava um formato De todo mal O problema era ser a Rádio Globo Se fosse outro nome Outro projeto Ok, mas matar um projeto Tão tradicional Tão importante Tão conhecido Comunicadores como Antônio Carlos e afins, né? A do Marcelo Rossi Para colocar uma coisa Muito condensada Muito americanizada Muito Sem uma identidade Afugentou toda a audiência Que a Rádio tinha E fracassou Na conquista de novos públicos Ficou 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 no Disse e o Edice, né? Esse formato da Rádio Globo E foi substituído Por um outro formato Mais barato Que faz um considerável sucesso Basicamente É, mas que ficou mais restrito A Rio de Janeiro, né? Mas continue, Pablo É, vamos lá Essa questão, né? De mudança de formatos Como da Rádio Globo, né? Que mudou toda a sua Programação clássica Para abraçar esse novo Formato estranho, né? E que, é que nem o Ronald Falou, se fosse em qualquer Outra rádio seria interessante Mas, é, não Tiveram que matar a Rádio Globo Para colocar esse formato É, um pouquinho Diferente, estranho e tal E, outra questão Também de falar, né? Aproveitando que o Ronald Falou É, na questão Da Rádio Globo Recentemente, né? A Rádio Daqui Que estava abandonada Aqui no dial do AM, né? Daqui, melhor dizendo Para explicar para vocês Que são Aqui do Maranhão Aqui do Maranhão Que estão vindo Pela Guanaré E pela Guará Além de Outras rádios aí A Rádio Daqui É de Goiás Isso A Rádio Daqui É conhecida Por ser a A nossa querida CBN Rádio Anhanguera Que depois virou CBN Anhanguera E que Com, né? A ida Para o FM, né? Pelos 97.1 Acabou morrendo E entrou A querida, né? CBN No 97.1 Matando a Araguaia FM, né? Que é uma rádio também Muito conhecida Do povo Goiânia e tal Teve uma história Depois eu vou também Falar um apanhadinho Rapidamente Sobre A querida Araguaia FM É uma rádio Que era mais Tocava mais músicas Era mais eclética E que o povo Tem saudade Até hoje Mas vamos lembrar Aqui muito bem Que Acabou mudando O seu formato Aí Ficou um tempo Com CBN Anhanguera E aí depois Eles rebatizaram ela Para a rádio daqui Rádio daqui Para você que não conhece Você que é do Maranhão Daqui é um jornal Um jornal Alternativo Ao O Popular A TV O grupo Jaime Câmara Tem o O Popular Que é um Jornal mais Vamos dizer assim Para pessoas Da classe A A classe AB Os mais ricos E tal E foi criado O jornal daqui Justamente para ser O popularesco Para as classes C, D e E Também se tornarem Também serem Mais Vamos dizer assim Valorizadas Vamos dizer assim Daí esse jornal Entrou E aí com isso Foi criada A rádio daqui Que é simplesmente Uma rádio Eclética Que vai do sertanejo E a do sertanejo Raiz Até mesmo Roberto Carlos Amado Artista E outros cantores E aí porém Essa emissora Já tinha Três ou quatro anos Que ela estava Literalmente abandonada Num vitrolão Aleatório Abandonada Num vitrolão Aleatório Teve Alguns Picos de audiência Com a entrada Do Padre Marcelo Rossi Quando Ele saiu Das manhãs Da Rádio Globo E foi para as madrugadas E aí Se aproveitando disso O pessoal Da Rádio daqui Meio que gravava Os programas Do Padre Marcelo E Exibia As nove da manhã E dava uma audiência Interessante Só que aí Quando o Padre Marcelo Saiu da Rádio Globo E foi para a Rádio Capital O programa retornou A sua antiga casa Que era a difusora Pai Eterno E com isso A Rádio daqui Voltou A audiência que tinha E assim Foi se descuidando Até agora Onde Ela migrou Para o 101.7 E que vai abrigar A Estranha E Um projeto Vamos dizer assim Que começou Estranho Que é chamado Movie FM Que é uma rádio Estiluária Americanizada Que me lembrou Que me lembra Bastante O formato Que eles tentaram Colocar na Rádio Globo E também Sobre Um estilo Mais americano Sabe Um hip hop Com pop Com funk Com um negócio Mais É Uma tentativa De abrasileirar Um estilo Americanizado E aí Essa foi uma das Migrantes E que vem Vamos dizer assim De início Um pouquinho Estranhando Os ouvintes Goianos Mas Vamos ver Como é que vai acontecer Até porque Ainda vai ter Uns 7 6 dias Ainda Para entrar No ar 7 6 dias Lembrando que Esse programa Está sendo feito No dia 7 Do 9 Tá gente Aí se Dependendo do tempo Pode ser menos Tempo e tal Já está perto De estrear Mas é isso Ronald A questão Da migração É interessante E tal Porque Algumas rádios Vão ser melhor Adaptadas É o famoso Interessante Até certo ponto É o famoso Interessante Até certo ponto Algumas rádios Vão poder ser Resgatadas E tal Algumas histórias Vão poder ser Resgatadas Só que É o problema Eles vão brigar Num dial Que está completamente Já com outras Rádios Que já estão lá Desde o início E aí Para você brigar Com a audiência Com essas rádios É que vai ser O problema As líderes Que falam Olha Somos as líderes De audiência Podem não Representar Uma grande audiência Nessa migração Do FM Além de mudar O formato O formato Pode acabar Mudando e tal E aí A audiência antiga Pode sair Abandonar Largar de mão E aí Não podem acabar Não conseguindo Pegar audiência nova Que vai ser Que é o objetivo De alguma Mas o problema Não é esse E algumas rádios Vai poder continuar Não Só pra Você falou uma coisa Que é Abandonar a audiência Esse também É um problema Da migração Porque como eu falei O AM Você sai do AM Que você tem um Longínquo alcance Com a propagação Poxa Às vezes Absurdo E você vai Pro FM Que tem um alcance Muito menor Né E você Ainda nem consegue Manter Não quer manter O seu público Fiel Original Você ainda Abandona A potente Transmissão Abandona O público Em potencial Que já há muito Tempo acompanha Pra um projeto Que às vezes Não tem Nenhuma identificação Com o que era a rádio Às vezes Parece que a rádio Ela quer enterrar O seu passado Né E ignora Né Mas prossiga Até mesmo Aproveitando Esse gancho De enterrar O seu passado Temos aqui A rádio Sagres Que já falou Que não vai migrar E que parece Que vai virar Só um formato De televisivo E tal Com a questão De internet Um negócio Meio estranho Mas que falou Que não vai migrar E que é triste Né Porque como eu falei É A história Do rádio goiano Começou nela Né E saber Que ela Que foi fundada Em 1942 Vai chegar Nos anos atuais E ela pode acabar Saindo do ar É complicado Mas assim Não Desculpa interromper O Ian acabou de chegar Não Eu já ia dizer Que ele tava de volta Mas ele já pega Aqui o comando Mas eu queria dizer O seguinte Porque ó As que migram Ignoram a sua identidade E as que eram Pra migrar E manter a identidade Não quer migrar Esse é o problema Essa é uma É uma péssima Conjuntura E a gente analisa Um péssimo cenário Futuro O Ian sabe O Ian é um ferrenho Crítico Da migração E não é porque ele é É porque ele é o Zé AM Não É porque Cara É a realidade Você olha E uma carrada de rádio Se arrepende De ter migrado Do AM Para o FM Né E tentado uma programação Que não tem nada a ver Com o seu público Abandonando Né Imagina as rádios estatais Né Que vão pras longínquas Distâncias da Amazônia É Os ribeirinhos Que sequer tem um tipo De energia Usam Lamparinha Energia O que? Venezuelana Que dura umas duas horas Acabou Como é que vai ficar Esse povo Gente Exatamente Eu ia já chegar Nessa questão Da onda curta Mas antes disso Eu vou falar Da questão da migração Que eu vi que vocês Já entraram no tema Porque o seguinte O mote inicial Da migração AM FM Era que as rádios Pudessem trazer Sua programação Do AM Para o FM Sem alteração Porém a pessoa A pessoa acha Que quando ele chega No FM Ele tem que agir Igual uma FM E não é assim A maior parte do público Claro que Nós somos jovens Nós ouvimos rádio Mas a gente tem que admitir Que nós somos uma minoria A maior parte do público Que ouve rádio É de 30 anos Para cima E esse público Fica menosprezado Quando uma rádio Deixa de ser Eclética Uma rádio Voltada Para a comunidade Para ser mais Uma repetidora De rede Ou então Uma rádio De cunho popular Uma rádio Que toca O sucesso da atualidade Que não vale O que o gato enterra Né E é mais do mesmo Nós temos mercados Aí Mercados de capital Que estão saturados 5, 6 rádios Com o mesmo formato Não é assim Que a coisa funciona O rádio era Para ser segmentado Mas o que está vendo É o caminho inverso Fala Pablo Um desses exemplos Como eu falei É a questão Da rádio capital Que deu uma mudada Na questão Da programação Tentou dar uma FMizada Na programação E tal E você Acaba Infelizmente Não vendo os índices Dela Né Ela está Em São Paulo Tem muitas emissoras De rádio Ok Mas você vê Uma rádio clássica Como a rádio capital Entrar no No trânsito Né Vamos dizer assim Do FM E não conseguir Vamos dizer assim Pelo menos Sei lá De 520 É complicado Exatamente Mas aí Mas aí É uma outra Não Mas aí também E essa é Uma outra Questão Da migração Para os lugares Que tem o dial Mais poluído O FM Estendido Gente Se o FM Já está Numa situação Complicada Imagina o Estendido Quantos anos Isso vai demorar Para pegar no Brasil Exatamente Sinceramente Ainda tem gente Né Os rádios Eles Eles não tem uma Não Só para concluir Que não tem uma Faixa linear Do 77.5 Até os Até quanto Até os 78 Não Ou é 87.5 Ou é 87.0 A 108 Ou é 86 A 77 Entendeu Não tem Um teu meio termo Entendeu E isso Acho que vai ser Uma coisa Muito prejudicial Agora Agora Que estão surgindo Modelos Que tem suporte A faixa estendida Mas o que eu critico É ver portais Portais grandes Aquele portalzinho De nove letras Que a gente conhece Chamando o FM Estendido de FM 2.0 Sendo que não tem Nada de Novo nisso A gente está atrasado O Brasil está Usando agora Uma tecnologia Analógica Que o Japão E outros países Europeus Usam há mais de 50 anos Nós migramos De um formato Analógico Para outro Analógico Qual é a lógica Disso Se não Aclarar os Bolsos Do Do pessoal Aí E também Ajudar a galera Que tem concessão Engavetada Eu se fosse Ministro das Comunicações Eu proibiria Concessão Engavetada De entrar no ar Porque se o cara Não teve A peita De manter a rádio No AM Por anos e anos Por que ele quer Fazer isso agora No FM Só por moeda De troca Proibiria Proibiria e pronto Ora Mas E assim Me chateia ver Que nós temos Outros países Até menores E maiores Do que o Brasil Também Que estão Adotando meios digitais Na Europa O DAB Plus Já é uma realidade Tem uma qualidade De sinal De som Ainda Que peca um pouco Mas eles estão Adaptando Estão modificando Nos Estados Unidos Nós temos O rádio via satélite O rádio HD Na Índia Nos países da África Nós temos O DRM Que podia ser adotado Aqui no Brasil Mas aí os caras Preferiram a maneira Mais fácil A maneira que lucra mais Para os poderosos Aí Enfim E O rádio difusor Pequeno Ele é muito Prejudicado Nessa migração Porque O cara tem que Desembolsar Não desembolsa Menos de um milhão Para reforçar A estrutura da rádio E começar tudo do zero Porque basicamente Não é nem para chamar De migração É você trocar Sua concessão Uma troca Você troca Sua concessão De AM Por uma de FM A concessão Você tem Você tem a garantia Que a concessão Vai estar lá no teu nome Agora Pagar os encargos E tudo É fazer tudo de novo É como se você Tivesse Partindo para uma nova concorrência Só que sem concorrência Você já tem o canal pronto Ali reservado para você Mas o restante Você que se lasca Você que se vire Né E isso acaba sendo ruim Para o rádio difusor Reflete na audiência Reflete na qualidade Da programação A maioria Das rádios Que migram para a FM Não tem condição De manter uma programação 100% ao vivo Recorre a programas terceirizados Ou quando não Arrenda espaço Para a igreja Arrenda espaço Para Programas de cunho duvidoso Né E isso é complicado O rádio está Numa situação complicada Graças a esse processo E Eu sinceramente Não sei o que será Mas torço para que Essa situação Se reverta No futuro próximo Justamente Justamente Cara É uma situação tensa É uma situação Complicadíssima Né E a gente está aqui Gente Debatendo o futuro Do rádio Debatendo Essa questão Da migração Quero saber a tua opinião Também Hashtag Rádio 100 Anos E Anjos da Silva É isso aí Meu querido Vamos ver aqui O que o povo está falando Na hashtag Eu queria saber de vocês Sobre a rádio digital Que é assunto muito antigo Mas ainda falado É o que eu já disse aqui Né Izuku Izuku Pedro Participando pela Hashtag Rádio 100 Anos É o que eu vinha falando aqui Porque existiam Outras alternativas Inclusive mais viáveis Do que a migração A MFM Aqui no Brasil Existem fábricas De transmissores Cujos transmissores Delas Eles já podem ser adaptados Para trabalhar No DRM No rádio digital Né Então era meio Caminho andado A última vez Que se ouviu falar De DRM no Brasil Foram os testes Na rádio nacional Da Amazônia E depois disso Não se ouviu falar Mais de nada Né Ficou ao deus dar Então nada me tira Da cabeça Que tem um interesse Muito grande Um porém Muito grande Por trás disso aí Da não aprovação Do rádio digital No Brasil Porque Não tem como Cara A gente está andando Para trás Em termos de tecnologia Outros países Estão evoluindo Andando para frente E nós estamos andando Para trás Infelizmente É um meio analógico Por outro analógico Em nenhum lugar do mundo Esse tipo de transição acontece Só no Brasil Exatamente Só no Brasil Onde é que foi o país Que desligaram O rádio digital Que agora eu não lembro Desligaram o rádio digital Que não deu certo Deixa eu ver Acho que foi a Irlanda A Irlanda desligou O rádio digital Pela baixa adesão Porque só a rádio estatal Lá da Irlanda E algumas outras Poucas emissoras Estavam operando Nessa faixa Mas assim Eu creio mais Que é uma questão De adaptação Sabe É uma adaptação gradual Não sou contra O rádio digital Assim como Eu não sou contra O FM Não sou contra Qualquer outro tipo De tecnologia Web rádio Mas eu acho Que o rádio Ele é uma questão De hábito Sabe Você forçar O ouvinte A migrar Do AM para o FM Sem que haja Uma transição gradual E lenta É meio complicado É um baque Especialmente Para os mais velhos Que eles estão habituados A só ligar o radinho Ouvir lá o chiado Ouvir o locutor Favorito deles Ouvir a musiquinha Favorita deles Ouvir a oração Aí quando chega Chega um dia lá A pessoa liga Desesperada Porque não acha Mais a rádio É uma coisa É uma mudança Muito brusca Sabe Essa questão Da migração É um problema Nós temos uma parcela De ouvintes Que está ficando Para trás Nessa história Especialmente No FM estendido Agora que está Tendo receptores Que não suportam Coitados dos idosos Exatamente Coitados dos idosos Exatamente Se é seu futebolzinho De domingo Se é o seu programa De brega Diário Está uma coisa lamentável Gente Sim Ninguém pensa Nesse ponto Bota lamentável Nisso Tem rádio que pensa Mais no faturamento Esse é o problema É Isso é verdade Cara Isso me chateia Porque o rádio brasileiro Atualmente Com algumas exceções Não digo todas Mas a grande maioria Dos rádio difusores Não faz rádio por amor Faz rádio por dinheiro Mesma coisa Eu digo Isso Locutores também A classe Radialista Eu estou ingressando agora Mas eu vejo que Temos muito poucos profissionais Que estão chegando no meio Que realmente conhecem o rádio Que realmente amam o rádio E tudo E pesquisam Buscam se aprimorar É meio complicado isso aí O pessoal faz mais pela questão Do status Do ter Do ser Do que Pelo gostar Pelo prazer em fazer Sabe Eu acho isso muito errado Talvez por isso também O ouvinte esteja se afastando Porque ele não encontra Mais uma vez Não digo que são todos Mas eu vejo em alguns casos Programações muito engessadas Com locutores Muito forçados E a gente vê que eles Não estão A menor vontade Não estão à vontade Trabalhando ali Né Mas E a gente vê tantos profissionais A gente vê tantos profissionais Bons também Que estão fora Que poderiam estar fazendo A diferença Mas estão fora também Enquanto É meio complicado Sabe Eu não vou nem entrar Nessa seara aí Porque vai causar polêmica Mas Eu acho que também Uma boa parcela Do rádio se encontrar Na situação que está hoje É Mais pela questão Dos maus profissionais E maus gestores também Sabe O rádio ainda tem muito Que melhorar Especialmente nessa questão De gestão É A pessoa pensar Como um ouvinte Não pensar como O caixa eletrônico Que recebe o dinheiro Da rádio todo mês É pensar como um ouvinte Esse é o problema Esse é o problema Às vezes o cara Pensa numa grade Só para faturamento E esquece da audiência Né Quando repete A mesma música Trinta vezes ao dia E ainda acha Que está bom Que está arrasando Que está com alegria Claro que eu não estou Eu não estou Não estou criticando Rádio nenhuma Aqui as rádios Que a gente está Sendo transmitida Aqui são umas rádios De respeito A Guanaré Exatamente Rádio de responsa Abraço a galera da Guanaré Jardel Almeida O Igor Toda equipe A rádio Guará também Grande Danilo Kixaba E toda a galera Danilo Kixaba É o peso pesado Da comunicação Grande abraço E poxa Porque tem muito rádio difusor Que acha que rádio é brincadeira Que rádio é Poxa Tem gestor aí Que passa anos E uma rádio afunda A rádio não está nem aí E com o aval dos donos Exatamente Basicamente Exatamente E até a nível local Muitas rádios comunitárias Eu estava vendo o caso De um amigo meu Que estava pretendendo Entrar lá na comunitária Da cidade dele Até mobilizou o pessoal Nas redes sociais Lá em São Paulo E ele não conseguiu Porque a diretoria Simplesmente não abria chance E aí a rádio lá Numa situação decadente Fica complicado O pessoal quer ajudar Às vezes Até de boa vontade Mas aí Por outras questões Por outros fatores Os caras preferem Deixar a rádio Ficar moribunda Do que oferecer Uma programação de qualidade A seus ouvintes Imagina o caso Das cidades Que tem só uma rádio E essa rádio Está numa decadência tremenda Como é que não fica É complicado Mas enfim Meus amigos 10 horas 35 minutos Aqui ao vivo Na rádio metrô Depois a gente vai Reprisar esse programa Aqui também Na Guanaré E na Guará Em horários alternativos Mas só para encerrar Que o nosso tempo Já estourou Na verdade Eu queria a opinião Ih já está encerrando Ah mas já Já acabou Valeria Já está encerrando Eu queria Eu queria a opinião De Ronald Luiz Primeiramente do Ronald Depois do Pablo Acerca do futuro do rádio O que é que você acha Que nós vamos encontrar Daqui a 50 100 anos Em termos de Rádio difusão No Brasil Primeiramente eu queria Agradecer A todos que o ouviram Em especial Eu queria ter estado Aqui durante todo Mas não tive Não pude estar Por motivos de ordem Pessoal Mas consegui participar Aqui do último bloco E a gente aí Aprimora essa pauta O Ian e o Pablo Fizeram um ótimo programa Obrigado a todos Que ouviram A Guanaré E a Guará Por estarem disponibilizando Esse espaço também Para exibirem Na sua programação E a gente poder mostrar Um pouco do nosso trabalho Para novos Públicos E também Honrar este veículo E Ian Eu digo uma coisa O rádio Como eu falei Na minha introdução É um rádio Que é um veículo Que resistiu A TV Resistiu A internet Eu não digo resistiu Ele se aglutinou Ele soube conviver Igualmente Claro que talvez Não na mesma intensidade Mas ele está lá Está lá sempre Companheiro Meu amigo Falta luz na sua casa Cai a internet A TV não funciona E o rádio O rádio Continuou funcionando Hoje mesmo E você quer saber As informações Por ele Então Exatamente Hoje mesmo Faltou energia Aqui em casa Eu tive que recorrer Ao radinho Não Exatamente Para você Para você se entreter Até a luz voltar Ou você entrar no carro Se não for a primeira coisa Que você faz Quando entra Uma das primeiras coisas Que você faz Quando você entra no carro É ligar o rádio Poxa Para ter uma companhia Às vezes O Uber Uber que passa Longas jornadas de trabalho Pega o radinho O taxista O rádio vira O amigo dele E poxa O Pablo mesmo A gente já ouviu Muitas madrugadas Eu vou fazer uma citação São alguns programas Da madrugada Como Band Coruja Companhia da Massa O saudoso Clube da Insônia Da Transamérica Diversos outros programas Do horário da madrugada Que fazem companhia Com tantos porteiros Caminhoneiros Profissionais Que Poxa Estão lá Dando o seu duro E precisam De uma companhia Pois é Poxa Pedro Trucão Também Poxa Vários outros programas Aí cara A Desonhal Que fazem companhia Né Desses profissionais Que precisam Do amigo E o amigo Acaba sendo rádio Entende Então Aí que a gente entende A importância Desse veículo Tão Coisa Tipo A gente tava falando Das longínquas distâncias Dos ribeirinhos Cara Que precisam Da informação Não tem internet Não tem um Chrome Pra pesquisar Nada Não É a Rádio Nacional Da Amazônia Recorre às ondas curtas Aliás Ronald Só O último áudio Aqui antes da gente De você concluir Seu raciocínio Aliás Pode concluir Logo que depois Eu exibo Não Não Pode rodar Que daqui a pouco Eu concluo E aí eu passo A barba Pode rodar o áudio Beleza O áudio em questão Já que estamos falando De Nacional da Amazônia Citando também As ondas curtas Nesses 100 anos Do rádio Também as ondas curtas Emissoras internacionais Que transmitiram em português Para o Brasil Acho que também Merecem ser citadas Por exemplo A Rádio Nederland Da Holanda A Rádio Exterior Da Espanha Voz da América Que fez parceria Com a Rádio Bandeirantes Dos anos 80 Dárcio Arruda Apresentou Um Sábado Alegre E outros programas Também em parceria Com a Voz da América Voz da América Que eu só preciso fazer Uma citação assim Curiosa Para quem não conhece Eu não sei se vocês Lembram daquele episódio Do Radinho Que o Kiko Engole o rádio E aí é citado O prefixo E a Voz da América A Rádio É do México Só para confirmar Ou é do México Era outra Voz da América Latina Essa é do México É a XEW Que inclusive É do grupo da Televisa Mas A Voz da América Que eu digo A Voz da América Que eu digo É a mantida Pelo governo americano É E outras emissoras Mas a gente acabou Acabou citando Um outro fato É isso aí Saudade Chaves Mas enfim Outras emissoras internacionais Também Que transmitiam em português Como a Rádio Japão A Rádio Internacional da China Que infelizmente Deixou de transmitir Recentemente É A Co-Israel Também Voz da Rússia Né Na época do regime militar Eles faziam Transmissões Especialmente para o Brasil É Também a RDP Rádio Difusão de Portugal A BBC de Londres Também Inclusive o áudio Que eu vou exibir agora É da BBC de Londres Que foi num dia Em 1986 Porque A BBC Ela começa Suas transmissões Com o toque do Big Bang Né Antes de começar a transmissão Lá do jornal Eles passam o Big Bang Só que aí Neste dia Deu defeito no Big Bang Olha só que coisa Vocês vão ouvir agora Registro de 1986 Do acervo do nosso amigo Antônio Ribeiro da Mota Do canal Radioscopia No Youtube O dia em que o Big Bang Falhou Na BBC de Londres Em português Para o Brasil Via Onda Curta Esta é a BBC de Londres Iniciando mais uma transmissão Para o Brasil Estamos radiando Em 31, 25 e 19 metros Frequências de 9,825 9,515 11,820 820 e 15,390 MHz Ouçam dentro dos instantes O Big Bang Anunciando a hora certa Perdão ouvintes Que trabalhou na BBC de Londres Que não tem muito Que não tem muito a ver É um desmembramento do rádio Sim Debeu muito da fonte do rádio E muita gente E muita gente aí Desses podcasts Acham que estão inventando a roda Sendo que os caras na M Fazem isso Há uns 40 anos Entrevista ao vivo E tipo Entrevista sem filtro Entendeu? Então Poxa É a multiplataformização É a Media On Demand É tudo isso Mas claro Sem perder a essência do ao vivo A questão jornalística também Porque muita gente quer informação A todo momento E agora com o 5G Que é Poxa Aumenta a velocidade Imagina a velocidade de informação Por minuto Que não vai ter aí Atualização Confirmação de notícia A notícia que era 1 minuto Já não é mais a mesma É 5 minutos Morreu? Não morreu? Não morreu? Estou no hospital? Está entubado? Ah, morreu E tem informação a todo momento Então eu acho que Esse é o futuro do rádio Meu querido Ian José Silva Meu querido Pablo César Dos próximos 50 100 anos A gente não vai estar vivo Mas a gente espera que Talvez alguém No futuro Desenterre essa gravação aí Esteja escutando Você que está no futuro aí É isso aí Você que está no futuro aí Você está dirigindo um carro Voador? Voador É um Tesla Carro Tesla Abraça Alan Turing Vai lá Por que Alan Turing? Mas enfim Pago César É o pai da computação Pai da computação Exatamente Você aí que é de Caxias Que não faz a menor ideia Quem seja Alan Turing E você da Rádio Guará Pesquise aí Quem é Alan Turing Alan Turing 1912 e 1954 Enfim Pablo César Seu panorama Para os próximos 50 100 anos Acerca do rádio O que é que nós vamos ver Daqui para frente? Bom Vamos ver diversas mudanças Que nem o Ronald falou Com a chegada do 5G Agora A informação mais rápida A questão da multiprogramação Você poder ver O que os locutores estão fazendo O que os narradores estão fazendo Também tem a questão De algumas partidas Eles usarem A questão de câmeras Para mostrar como é que está o estádio Como é que está a torcida Também a questão Dos equipamentos Que estão cada vez mais potentes Cada vez melhores Vão melhorando cada vez mais E é isso Esperamos que O rádio consiga Evoluir novamente E que consiga Vamos dizer assim Consiga passar Mais 100 anos Do mesmo jeito Sendo o companheiro De todas as horas Enfim Para jornal Para ouvir alguma música Ou até mesmo Para ouvir o seu time Ou também Se não for o seu time Também Poder escutar Pelo rádio As questões Do que está acontecendo E do que vai acontecer Muito bem E assim O que eu vejo Para os próximos 50 100 anos É talvez Algo que eu não espero Que aconteça Mas eu sei que vai acontecer Que é um desmembramento Do rádio físico Ele vai deixar De ser transmitido Via ondas hertzianas E vai ficar restrito Somente A internet E eu acho isso Muito perigoso Porque uma vez Que você Tira o caráter Gratuito Do rádio Você tira a liberdade De acesso Né Eu acho que a tendência Infelizmente é essa A tendência é que o rádio Fique preso Somente A internet E sim Caso aconteça Alguma coisa Né Vai ser muito difícil De ter acesso A informação Porque Já não vão existir Mais emissoras De broadcast Em AM e FM Se existir É só em caso De emergência E ainda assim Eu não sei Se vai ter de fato A tendência Que eu acredito A nível mundial É o fim Da utilização Das frequências Mais baixas Né AM e FM Como a gente conhece Hoje Onda curta também Pra focar 100% No digital Nessas presépadas Aí de metaversa E tudo que a gente Ouve falar Todo dia no jornal Mas Eu torço Pelo menos Pra que O formato Não mude Pra que A gente ainda Tenha um locutor De carne e urso Por trás Do microfone Transmitindo emoção Transmitindo pensamento Transmitindo a notícia Porque a partir do momento Que deixa de ter Alguém Conversando com você Através do rádio Perde totalmente o sentido Se for um robô Conversando contigo Se for uma inteligência artificial Hoje eu passei Por uma boa Liguei pra Pra operadora De energia Porque a energia Caiu aqui Eu tive que falar Com o robô Por 3 minutos Não era um atendente Do meu lado Eu não me senti À vontade Eu me sentia estranho Agora imagina você Ligando o rádio Ou qualquer coisa Que seja Que represente Um rádio no futuro Escutando o robô Né O quão estranho seria Difícil de acostumar Mas eu sinceramente Não aceitaria Então eu acredito Que pelo menos Se a gente Não tiver mais O rádio físico Que a gente leva No bolso Leva tudo Leva no celular Mas Se a gente ainda tiver O conceito do rádio Aplicado Ao comunicador Falando contigo Através do microfone Transmitindo emoção Transmitindo pensamento Transmitindo O seu ponto de vista Do mundo Eu acho que O rádio não Morre nesse sentido Sabe Muda a forma De transmissão Mas se não mudar A O caráter Né O Como é que eu posso dizer A palavra certa Rapaz O Conceito Do rádio em si Pra mim Tá de boa Pode vir 5G Pode vir 6G Pode vir Enfim Os negócios aqui Que eu não posso nem falar Que o horário não permite Mas É Eu acho que o rádio Não morre Ele sempre evolui E acredito que os próximos 100 anos serão a prova viva disso Pois é meus amigos Estouramos nosso tempo 22 horas 48 minutos No horário de Brasília Aqui pela rádio metrô Na Guanaré de Caxias Na rádio Guará Vão ser outros horários Horários alternativos Mas estamos encerrando aqui O nosso especial De 100 anos do rádio Foi corrido Porque Não dá pra resumir 100 anos em 2 horas A gente teria que reservar Um dia todo aqui Só pra falar E como a gente é muito doido A gente teria fôlego de sobra Pra poder falar Horas e horas E horas e horas E ainda ia ser pouco E 24 horas E ainda ia ser pouco Pra toda essa história Sinceramente Exatamente Porque a gente sempre Acaba esquecendo de alguém O Ronald me lembrou bem Que a gente esqueceu Do Joseval Peixoto Quando a gente tava falando Do jornalismo Um grande nome aí Da Rádio Jovem Pan Do Desafio ao Galo Também E vários outros nomes É por isso que eu não gosto De mencionar nome Porque quando a gente fala aqui A gente esquece de um ou de outro Aí fica puxando, puxando, puxando E demora, demora E demora Mas não porque a gente Não gosta de falar É porque A gente não quer cometer injustiça Sabe? Então a todos os profissionais Que fazem Fizeram parte Da história do rádio Em todos os estados brasileiros Nestes últimos 100 anos Vai a nossa homenagem Vai o nosso carinho Aos que não estão mais conosco Aos que estão segurando a barra Aos que estão vindo por aí Se formando Se profissionalizando Eu estou incluso nisso Né? Espero fazer minha parcela De contribuição também Assim como o Ronald Assim como o Pablo também A gente está chegando Para tentar somar Neste meio Que a gente ama Que a gente admira muito E é isso Né? Estamos chegando aqui Aos nossos instantes finais Ronald Você quer dizer mais alguma coisa Antes da gente encerrar? Só queria agradecer Né? E poxa O rádio É o meio que A gente faz muita loucura Porque a gente está na web A gente na FM A gente ia ser um pouquinho Mais serinho Mas queria agradecer A agradecer A todos os profissionais Que fazem o rádio Web rádio Meus amigos da rádio metrô A todos que participam atualmente Aos que já participaram Deram sua parcela de contribuição Eu sou mais do que grato A respeito dessa história Construída Essa história muito bem vivida Né? Aí do rádio Profissionais do rádio Da web rádio Os amantes E aqueles que Levam isso Como seu objetivo de vida Queria agradecer Mais uma vez A rádio Guanaré FM De Caxias Pelo espaço cedido A rádio Guará também Agradecer Os nossos conterrâneos Os meus conterrâneos De Caxias Da capital de São Luís Pela rádio Guará E que ouvem Por todo o Brasil A gente fez isso aqui Com muito carinho Com muito amor Muito obrigado A todos também Que ouviram Principalmente pela rádio metrô Cada vez melhor Pela web Se você quer conhecer Um pouco mais Do nosso trabalho Acesse É rdiometro.w Eeply.com Não sei se o vídeo Ponto do barra Rádio Metro Vai voltar a funcionar Até lá Mas você consegue acessar Você pesquisa no Google Rádio Metro Você consegue achar Nosso site lá Bonitinho Tá bom Siga a gente também Nas redes sociais Arroba Rádio Metro FC Em Twitter Em Twitter Arroba CNT Underline Rádio Conheça E o Ian E o Ian Vou só fazer Um jabá Aqui Pessoal Me seguir Arroba Siga Ronald No Twitter Arroba Siga Ronald Underline No Instagram Seguimos aí Na luta Na trincheira Pra alimentar Este veículo De tamanha importância Que não vai morrer Mesmo que o pessoal Bote praga Quebrante Mas a gente Tá firme e forte Porque o rádio O rádio Ele resiste A terremoto De tsunami E continua informando O cidadão E prestando serviço Essa que é a verdade É isso aí É igual o Jamanta Do Torre de Babel Jamanta não morreu Jamanta não morreu Jamanta não morreu Mas enfim Pabu César Meu querido A gente é doido Tô dizendo A gente tem que ser internado Meu amigo Pabu César Maluco Seus considerações finais Pessoal da rádio Pessoal da rádio Guaraida Da rádio Guanaré Não se assustem Viu Tão um bando de maluco É muito boa Muito boa noite A todos boa noite Né Porque Especial que está sendo Exibido à noite Enfim Muito bom dia Ou boa tarde Nas outras rádios Né E é isso aí Muito obrigado Pela questão Muito obrigado Por ligar a audiência Do seu rádio Pra vir ouvir Especial Como o Ronald Já adiantou Ouça a Rádio Metró Né Estamos com uma programação Bem interessante Com podcasts Com Playlists Musicais E também Com programas Ao vivo E transmissões Esportivas Né Estamos aí Com conteúdos Bastante variados E em breve Também Mesmo com essa correria Também A gente fez o programa Meio que em cima da hora Mas esperamos ter entregado Um programa de qualidade Para você Convido você a acompanhar Nosso canal no Youtube Enciclopédia do rádio Sempre que é possível Eu posto lá Gravações de emissoras De todo o país Gravações antigas Novas De emissoras Inclusive do estado Do Maranhão Já que nós estamos sendo transmitidos Pela Guanaré Pela Guará E de outros estados Do Brasil Também Os 27 estados da federação Tem espaço no nosso canal Enciclopédia do rádio Só procurar no Youtube A foto é minha Minha foto segurando o radinho Pode ir lá e se inscrever Estamos chegando Aos 50 mil inscritos Graças a Deus Tudo isso graças Ao pessoal que acompanha E aprecia também O meio rádio E convido você também A me seguir Nas redes sociais Instagram Arroba Iangelsa Silva FNT No Twitter Arroba Iangelsa Silva E conhecer também O nosso outro trabalho Arroba Bodega do Maguila Que é um programa Que eu faço lá Em algumas rádios Certo? Só seguir no Instagram Arroba Bodega Do Maguila Beleza? Muito obrigado a todos Continuem na programação Da sua rádio Porque vem aí Mais o campeão de audiência E é isso Vida longa ao rádio 100 anos Não são 100 dias Não são 100 horas Quem sabe um dia A gente não faz um programa De 200 anos do rádio Quem sabe? Oba É rapaz Já formou Viu? Já aqui no rádio Aqui pela rádio Metró Ô Pablo Não é tomar banho Na soda não Não formou Viu? Pra sobrevivir Mas banho no formou Não fumificar Porque Acabar logo Pelo amor de Deus Acabar logo Pelo amor de Deus Vale alto Que eu não estou entendendo nada Essa conversa Não está certa Não está certa Não Muito obrigado a todos Não está certo Não Muito obrigado a todos Até uma próxima oportunidade Vida longa ao rádio Vida longa Você ouviu Especial 100 anos do rádio no Brasil Uma produção Rádio Metró Curta e compartilha 105.9 nas redes sociais 105,9 10 anos do rádio no Brasil 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 10 anos do rádio no Brasil